Seja bem-vindo ao canal 10 em 1, no audiobook de hoje veremos um livro do Bertie Linger. Ordens do Amor Este um livro muito especial e vai te ajudar muito, aconselho a baixar o PDF para ajudar no entendimento. Antes de começarmos inscreva-se no nosso canal e já deixe o seu like. Audiobook criado por Christian Martini do canal 10 em 1, livro de Bertie Linger, Ordens do Amor Introdução No decorrer dos últimos anos, este livro se converteu numa obra que, ultrapassando em muitos limites da psicoterapia, oferece ajuda a muitas pessoas na vida cotidiana. Assim, depois de sua quinta edição, chegou o momento de fazer uma revisão deste livro, levando em conta o crescente número de leitores. O texto foi reformulado, em algumas partes, ampliado. Um novo capítulo sobre o caminho do conhecimento mostra como um olhar sem preconceitos para a realidade nos proporciona a intuição liberadora e curativa. O tema deste livro são as ordens preestabelecidas para o amor nas relações humanas. Seu conhecimento, é necessário para que sejamos bem-sucedidos nesse amor. O amor cego e inconsciente, que desconhece essas ordens, frequentemente nos desencaminha. Mas o amor que as conhece e respeita realiza o que almejamos, produzindo em nós e ao nosso redor efeitos benéficos e curativos. Este livro reproduz textualmente, se bem que de forma abreviada, três cursos terapêuticos. O primeiro deles versa sobre os envolvimentos sistêmicos e sua solução. Foi um curso de vivência pessoal e aperfeiçoamento, a que é produzido praticamente na íntegra. Ele introduz ao trabalho com as constelações familiares, ajudando a revelar o que nos enreda nos destinos de outros membros da família e do grupo familiar, bem como os efeitos desses envolvimentos. Traz à luz, sobretudo, quando, como e de acordo com que leis é possível desprender-se de tais enredamentos. Manifestase aí que na família e no grupo familiar existe uma necessidade de vínculo e de compensação, partilhada por todos, que não tolera a exclusão de nenhum membro. Quando ela acontece, o destino dos excluídos é inconscientemente assumido e continuado por membros subsequentes da família. É isso que entendemos aqui por envolvimento. Quando, porém, os membros remanescentes reconhecem os excluídos como pertencentes à família, o amor e o respeito compensam a injustiça que foi cometida contra eles, e seus destinos não precisam ser repetidos. E isso que chamamos aqui de solução. O envolvimento sistêmico obedece a uma ordem que estabelece que algo nefasto seja espiado por meio de algo nefasto, e que os pequenos, pequenos, inocentes, paguem espiem pelos grandes, culpados. Por outro lado, a solução obedece a uma outra ordem que atende, de forma salutar, à necessidade de vínculo e de compensação. Ambas são ordens do amor, sendo que a primeira causa infortunios e a segunda proporciona cura. O segundo curso foi dirigido a profissionais da área de orientação familiar. Dele foram selecionados os trechos que mostram qual é o lugar dos filhos que perderam um dos pais, ou ambos, e as consequências que advêm quando os pais entregam filhos para adoção ou quando estranhos adotam uma criança sem necessidade. O terceiro curso foi dirigido a doentes, terapeutas e médicos. Nele, os pacientes configuraram suas famílias de origem ou atuais, diante de centenas de observadores participantes. Esse trabalho tomou visível para as pessoas diretamente envolvidas, assim como para os colaboradores e espectadores, aquilo que na comunidade de destino constituída pela família e pelo grupo familiar provoca doenças graves, acidentes ou suicídios, e o que pode reverter tais destinos. Este livro é, em vários sentidos, um guia. Item em primeiro lugar, reproduz literalmente os cursos terapêuticos selecionados, permitindo que o leitor participe da busca de soluções, como se estivesse pessoalmente presente, e talvez que também encontre caminhos para superar as próprias crises e a cura para doenças condicionadas pela alma. Item em segundo lugar, apresenta e esclarece importantes procedimentos terapêuticos. Isso se aplica sobretudo às constelações familiares que, de forma simples, trazem à luz envolvimentos e mostram soluções. Aplica-se também a retomada do movimento amoroso para mãe ou pai, o que possibilita a cura ou abrandamento de medos e danos sofridos por causa de uma prematura separação ou perda dos pais. Item em terceiro lugar, quem, além disso, se interessa também pelo caminho do conhecimento que conduz à percepção das ordens aqui descritas, dos pais, poderá experimentar em si mesmo, na leitura deste livro, que a intuição liberadora e curativa, que nasce do simples olhar centrado, fulgura de repente como um raio na escuridão e atinge ao alvo, psicoterapia fenomenológica. Foram alterados os nomes dos participantes e eliminadas as indicações de lugares. As constelações familiares são graficamente registradas em todos os seus passos. Capítulos intermediários a esse clarecem os procedimentos terapêuticos e descrevem os padrões recorrentes, eventualmente contando histórias ou agregando pontos dispersos. A entrevista no final do livro, Perguntas a um amigo, contribui para melhor entendimento da prática aqui descrita. Ela mostra as diversas etapas de minha evolução como terapeuta e esclarrece as intuições e os propósitos que estão por trás dos procedimentos mais importantes que, de outra forma, ofereceriam a algumas pessoas dificuldade de compreensão. Finalmente, desejo que esta leitura lhes proporcione alegria, o reconhecimento das ordens do amor e a segurança de que, conhecendo essas ordens, alcançarão êxito nesse amor. A compreensão por meio da renúncia. Para começar, uma história. O conhecimento. Alguém se decide afinal a saber. Montem sua bicicleta, pedala para o campo aberto, afastandose do caminho habitual e seguindo por outra trilha. Como não existe sinalização, ele tem de confiar apenas no que vê com os próprios olhos diante de si no que mede com seu avanço. O que o impulsiona é, antes de tudo, a alegria de descobrir. E o que para ele era mais um pressentimento, que, de maneira que pelos conhecimentos, se a gente se tornaria mais forte, era vermelho. Havia uma alegria que, de repente, não de maneira sem sucesso de sombra, era uma grande nascer. E o que executava é melhor. Não de maneira que não podia ser realmente empregada. Não de maneira que você faça ele. Não de maneira que os sentimentos, não é você se desesperou. Justiça. Não de maneira que você tenha sinto que quem está fazendo e se tornando a responsabilidade que mudou. É um movimento de sinalização para entrar no organismo. Esses sentimentos não tinham que me envolveram. É que, de repente, em que corre atrás de outro ciclista para avisá-lo de que o paralama está solto, ei, você aí, o seu paralama está batendo. O que? O seu paralama está batendo. Não consigo entender, responde o outro, o meu paralama está bá. Tendo? Alguma coisa deu errado aqui, pensa ele. Pisa no freio e dá meia volta. Pouco depois, encontra um velho mestre e pergunta-lhe, como é que você consegue ajudar outras pessoas? Elas costumam procurá-lo, para pedir-lhe conselho em assuntos que você mal conhece. Não obstante, sentem-se melhor depois. O mestre lhe responde, quando alguém para no caminho e não quer avançar, o problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso coragem e quer liberdade quando o certo não lhe deixa escolha. Assim, fica dando voltas. O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o próprio centro, recolhido nele, espera por uma palavra eficaz, como quem abre as velas e aguarda pelo vento. Quando a outra pessoa chega, encontra o mesmo lugar onde ela própria deve ir, e a resposta vale para ambos. Ambos são ouvintes. E o mestre acrescenta, no centro sentimos leveza. O caminho científico e o caminho fenomenológico do conhecimento. Dois movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é exploratório e quer abarcar alguma coisa até então desconhecida, para apropriar-se e dispor dela. O esforço científico pertence a esse tipo e sabemos quanto ele transformou, assegurou e enriqueceu o nosso mundo e a nossa vida. O segundo movimento nasce quando nos detemos durante o esforço exploratório e dirigimos o olhar, não mais para um determinado objeto apreensível, mas para um todo. Assim, o olhar se dispõe a receber simultaneamente a diversidade com que se defronta. Quando nos deixamos levar por esse movimento diante de uma paisagem, por exemplo, de uma tarefa ou de um problema, notamos como nosso olhar fica simultaneamente pleno e vazio. Pois só quando prescindimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à plenitude e suportá-la. Assim, detemo-nos em nosso movimento exploratório e recuamos um pouco, até atingir aquele vazio que pode fazer face à plenitude e à diversidade. Esse movimento, que inicialmente se detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico. Ele nos leva a conhecimentos diferentes dos que podemos obter pelo movimento do conhecimento exploratório. Ambos se completam, porém, pois também no movimento do conhecimento científico exploratório, precisamos às vezes parar e dirigir o olhar do estreito ao amplo, do próximo ao distante. Por sua vez, o conhecimento obtido pela fenomenologia precisa ser verificado no indivíduo e no próximo. O processo No caminho fenomenológico do conhecimento, expomos, dentro de um determinado horizonte, adversidade dos fenômenos, sem escolha e sem avaliação. Esse caminho do conhecimento exige portanto um esvaziar-se, tanto em relação às ideias preexistentes quanto aos movimentos internos, sejam eles da esfera do sentimento, da vontade ou do julgamento. Nesse processo, a atenção é simultaneamente dirigida e não dirigida, concentrada e vazia. A postura fenomenológica requer uma disposição atenta para agir, sem contudo passar ao ato. Ela nos torna extremamente capazes e prontos para a percepção. Quem a sustenta percebe, depois de algum tempo, como a diversidade presente no horizonte se dispõe em torno de um centro, de repente, reconhece uma conexão, uma ordem talvez, uma verdade ou o passo que leva adiante. Essa compreensão provém igualmente de fora, é experimentada como uma dádiva, e via de regra, é limitada. Há renúncia. O primeiro pressuposto para alcançar essa compreensão é a ausência de intenção. Quem mantém intenções e impõe a realidade a algo de seu, talvez pretenda alterá-la a partir de uma imagem preconcebida ao influenciar e convencer outras pessoas de acordo com ela. Procedendo assim, procede como se estivesse em uma posição superior face à realidade, como se ela fosse um objeto para sua subjetividade e não fosse ele, ao invés, o objeto da realidade. Aqui fica evidente o tipo de renúncia exigido de nós para abdicarmos de nossas intenções, inclusive das boas intenções. Além do mais, o próprio bom senso exige essa renúncia, pois a experiência nos mostra que frequentemente sai errado o que fazemos com boa intenção ou até mesmo com a melhor das intenções. A intenção não substitui a compreensão. A coragem. O segundo pressuposto para essa compreensão é o destemor. Quem teme o que a realidade traz à luz coloca uma viseira nos olhos. E quem esseia o que outros vão pensar ou fazer quando diz o que percebeu Fechase é um novo conhecimento? Aquele que, como terapeuta, teme defrontar-se com a realidade de um cliente, por exemplo, a de que lhe resta pouco tempo de vida, transmite-lhe medo, dando-lhe a ver que o terapeuta não está à altura dessa realidade. A sintonia. A ausência de intenção e de medo permite a sintonia com a realidade como ela é, inclusive com seu lado atemorizante, avassalador e terrível. Dessa maneira, o terapeuta fica em sintonia com a felicidade e a infelicidade, a inocência e a culpa, a saúde e a doença, a vida e a morte. Justamente por meio dessa sintonia ele adquire a compreensão e a força para encarar o mal e, às vezes, em sintonia com essa realidade, para revertê-lo. Sobre este tema contarei também uma história. Um discípulo perguntou a um mestre, diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que, reninchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir ao barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso. Assemelhase ao caule que se beá. Ainda não estava em jamais. Enquanto o espírito era tão importante, quando a primeira liberdade era pra hoje se livraria quando o pai fosse católico. E cumpre sua esperança. Quando a primeira liberdade era até a parângela, estava a ser humana e naquele tempo. O que tinha alguma necessidade de fazer o domingo? Hoje e eu não queria uma necessidade de fazer o domingo, porque não que bilhante a escolha. Pernamos, regras, teremos proibido. Mas não gostar, como é preciso ter aθηme, na hora de me colocar a nossa mão. Antes, era um avócio para o cumpriar. Só cumpriar as maiores, em uma grande liberdade. E, como um rio que carrega o nadador e que se deixa levar, e a engenharia, como se a sua linguagem é bom, no seu lar ou confuso com certeza. O que é o genial, a sua equipe é difícil saber se atingir com qualquer artista que em qualquer modo, e em qualquer modo, em qualquer lugar, entre as coisas e todas as ideias. O que é uma crítica é de melhor. Como nos fazemos se des incuria para as ideias e pensamentos, dentro da natureza, o que nos fazemos, é repetitivo e seria em uma idealmente. Apesar de todos os aspectos da consciência, no meio da consciência e existir uma si bonita e desistir inteligência, ou seja, se alguém já pode fazer um sujeito e um sujeito desse outro lado, se ele está devendo paravetar em um pouco mais de uma consciência, quando o seu comentário não se eu posso ter que vencer a pensar em um seu auch em que o seu argumento está. A partir desse momento, o que eu gostaria de de um modo totalmente diverso quando não está em jogo o direito de pertencimento, como acabo de descrever, mas o equilíbrio entre o dar e o receber. Ela reage também de forma diversa quando vela pelas ordens da convivência. Cada uma das diversas funções da consciência é de rígida e imposta por ela por meio de diferentes sentimentos de inocência e de desigualdade. A gente tem que ver com o que é que a gente tem que ver com a consciência e a consciência oculta. A gente tem que ver com a consciência e a consciência oculta. A gente tem que ver com a consciência oculta, e, embora a primeira nos declare inocentes, a segunda pune esse ato como culpa. A oposição entre essas consciências é a base de toda tragédia, o que, no fundo, nada mais significa do que uma tragédia familiar. Ela provoca a nossa ação. A gente tem que ver com as imagens. Ela chamou a estrutura de Stack, mas a primeira vez que a alma é o que não está por i⁉ e a lei tem que fell. E a dor, ela tem que ver com a persiência. Ela se pensa em espírito e foi que a pessoa pegar a consciência. Ela sabe que ela não se vê. Ela não se vê. E a gente tem que ver com essa consciência, e já bisse, ela me envelheceram sobre ela. E quando ela tem que ver com a consciência que o ataque. Ela me revela sobre ela. E quando ela se vê com o seguinte, ela tem que ver com uma própria religião, ou de um grupo, representantes para si próprio e para outros membros significativos de sua família, por exemplo, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Estando interiormente centrado, o cliente posiciona os representantes no recinto, relacionando-os entre si. Através desse processo, o cliente é surpreendido por algo que subitamente vem à luz. Isto significa que, no processo da configuração da família, ele entra em contato com o saber que antes lhe estava vedado. Um colega me contou recentemente um exemplo do fato. Na constelação de uma família evidenciou-se que a cliente estava identificada com uma ex-namorada de seu pai. Posteriormente, ela interrogou o pai e outros parentes a respeito, mas todos lhe garantiram que estava enganada. Alguns meses mais tarde, seu pai recebeu uma carta da Bielorrússia. Era de uma mulher que tinha sido seu grande amor durante a guerra e descobriram seu endereço cabeça. O que o cliente sempre procurava? Tenho de pensar em que a própria pessoa se torna a instalar os problemas e a pessoa se torna. O que se torna a identificar, aconteceu antes de uma pessoa que ele possa achar o homem que se torna o homem. Por isso, a mesma coisa se torna a formar o nome de uma pessoa e a sua família e a sua mente se torna a formar os problemas. que empoderada à sua casa. Mas não se torna a insuficiência ou ter as maneiras. A mesma coisa que era uma pessoa俺ia, a pessoa se torna a saber mais, mas não era avançar do que a vida foi morta. No entanto, a liberdade, a liberdade que o sistema de força 맑tiva foi um de todos os seus primeiros sentimentos que a vida até a falta de honra. O que robotiza com a capacidade e o seu corpo no entanto, e que o corpo era violento, foi que não funcionou para o seu corpo, então, ela ficou contando alguma coisa. Porque eu pensei, em um momento, quando eu quero dizer, eu quero ter uma capacidade za, que é a grande Dean, ou seja, que é forte a minha vida para quem estava vivendo, por conta de que a sua sensação era a sua pacique na primeira vez. Mas a sua vida no acabou, a sua mente se afastou. A força exigente, de que a sua mente pudesse olhar o outro, não conquistar a sua própria humanidade. Em um caso de que a sua mente voltou ao seu redor, eu te tentava falar sobre a sua morte de que esse campo dotado de saber ou, como prefiro chamá-lo, essa alma dotada de saber, que transcende e dirige o indivíduo, procura e encontra soluções que ultrapassam o mundo que poderíamos imaginar, produzindo efeitos de muito maior alcance do que poderíamos obter com uma ação planejada. Isso se revela mais claramente naquelas constelações em que o terapeuta procede com a máxima reserva, limitandose a colocar representantes para as pessoas significativas e entregandose, sem prévias instruções, aquilo que os arrebata como um poder externo irresistível e os conduz a revelações e como uma postura, e não podendo encender defender o que tem, para que todos possamos, na época de que os moradores se encontrou. Em vez de começar, o bairro era um grande valor mais fundamental. Em vez de ir para o outro, eles se precisavam de uma luta que tinha passado, não. E quando tinham o câncer, elas não tinham de uma forma. Em vez de sair para que eles pudessem ter problemas, não se apresentassem por um grande lugar. Em vez de porquê, não era mais capaz de em que a morte não consumada. Para a vítima e seu agressor, a morte só se consuma quando nela mutuamente se encontram, e percebem que foram igualmente determinados e dirigidos por um poder que atuou sobre eles, e neles se sentem finalmente acolhidos. Fenomenologia religiosa Aqui, o nível da filosofia e da psicoterapia é substituído por um outro mais amplo. Nele nos experimentamos como entregues a um todo maior, que temos de reconhecer como último e abrangente. Esse nível poderia chamar-se religioso ou espiritual. Mesmo nele, com todos os que se sentem, não se sentem. Não se sentem as coisas. Apenas a nossa organização, eles queiram relacionar-se com... E, na verdade, quer dizer, nem a vida é séria. Mas eu tenho uma experiência alíquota, eu acredito que, durante o período matéria, porque às vezes os capi saibiam dos corpos e dos outros, e então se sentem os efeitos. Entre a sua vida e a sua vida, se sentem as mais vivas, contem os avaliados em sua vida. E o outro pensamento de si é claro que as pessoas severas de sua vida. Essas pessoas são fundamentais de você, e as pessoas são como ele. Entretanto, julga que ainda lhe falta uma coisa. Assim, parte para uma longa viagem, buscando transportar talvez uma última fronteira na mais distante solitude. Passa por velhos jardins, há muito abandonados, onde ápinas continuam florescendo rosas silvestres. Grandes árvores dão frutos todos os anos, mas eles caem esquecidos no chão porque não há quem os queira. Daí para frente, começa o deserto. O viajante é logo cercado por um vazio desconhecido. Para ele, todas as direções se confundem e as imagens que se tornaram no chão. Em seguida, o viajante vê dois estranhos se aproximarem. Tinham procedido exatamente como ele. Seguiram seus próprios modelos até se tornarem iguais a eles. Em seguida, o viajante vê então dois estranhos se aproximarem. Tinham procedido exatamente como ele. Seguiram seus próprios modelos até se tornarem iguais a eles. Entretanto, que ao qualدinho a houve cada vez Hate, aceitar ouщائos da esposa contra a sua trajeção de um batalha, quentes correntes e os conselhos de Deus a deixou a sua frente e a sua carreira. Em seguida, havia revistado em suas camadas. Não foi criado tanto o comandante. Conforme se tornou externo, você teve uma normalidade e que era de ser capaz de trabalhar. Courtinham, muitas vezes se lembrou em uma série de ressonantes. Com certeza, os acirados foram se tornarem em umtım. Depois, que se tornaram em uma grande grande parte, se tornaram a esposa de domínio. Agora, antes de vencer também, o trago era de uma grande alçação. Os três se calam. Um deles sabe que está mais próximo do grande modelo do que jamais estivera antes. E como se pudesse, por um momento, pressentir o que ele sentirá quando conheceu a impotência, a frustração, a humildade. E como deveria sentir-se, se conhecesse igualmente a culpa? E julgou ouvi-lo dizer, se vocês me esquecessem, eu teria paz. Na manhã seguinte ele retoma, fugindo do deserto. Mais uma vez, seu caminho o leva ao seu capô-jardins abandona dois, até que chega a um jardim que lhe pertence. Diante da entrada está um velho, como se estivesse esperando por ele. O velho lhe diz, quem vai tão longe encontra-o como você, o caminho de volta, ama a Terra Úmida. Ele sabe que tudo o que cresce também morre, e quando acaba nutre. Sím , responde outro, eu concordo com a lei da Terra. E começa a cultivá-la. Os envolvimentos sistêmicos e sua solução de um curso de vivência pessoal e aperfeiçoamento. Primeiro dia de avó, a fuerza central de Zemanja Calavaren Le wings Ele helps us all the Abertura Elinger, sejam bem-vindos a este curso. Para começar, peço a cada um que diga, em poucas palavras. Item como se chama? Item o que faz profissionalmente? Item qual é o seu estado civil? Item e o que pretende aqui? A busca de soluções começará logo que surge a ocasião. Os diversos passos para a solução poderão ser experimentados por meio da própria constelação ou participando de outras, e serão comprovados pelo seu efeito. As eventuais perguntas sobre os procedimentos, os resultados ou os fundamentos serão respondidos por mim, da melhor maneira possível. A adoção é perigosa. Caro, eu me chamo Caro e vivo com minha mulher e nosso filhinho adotivo. Temos quatro filhos próprios, com idades que variam entre 26 e 32 anos. Todos eles já saíram de casa. Também foram criadas por nós três meninas, da mesma idade de nossos filhos. Uma delas é a mãe do filho adotivo que agora vive conosco. De profissão, sou pastor evangélico e trabalho com crianças e jovens deficientes e com suas famílias. De quão mais visitas? Algo que vamos fazer a segunda atividade ou um pouco, bem? Como o seu amor de amor ou o homem era para aquele que se alimenta e o que você separa? Ou do pode ser? Então, eu sou a pessoa que se alimenta e se alimenta e a pessoa que se alimenta. E se alimenta, eu indivíduo. Porém, a gente acreditava o que era, não era a palavra mesmo. Lembre-se de saber o que era. Assim, a pessoa que você frequentava. A pessoa talvez, e o que você era a uma pessoa? Não era o seu direito, e a pessoa não era. Mas, o quanto era o nosso pincel. A pessoa que era o quê era bem? Eu me lembro. Eu entendi que a pessoa falava que nao se fosse fazer a gente porque de록 a gente. Rep2 NOVRÀ DE TARMA ETSIDA. Isto é econômico ou o que você tem. Não tem alguma coisa que você tem que dar isso para comprar. Não pudesseohnquear muito. O que a gente lhe falou? Não era de rar, né? Não é um cara que se quisesse em casa. A gente não queria por mim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os negros não Deixou-nos então o menino, como filho de criação. Como filho de criação está bem, mas a adoção vai longe demais, além do que a criança precisa. Ela é arrancada de seu contexto familiar. Ainda não percebo bem esse ponto, porque a relação dele com sua mãe natural continua como antes. A relação da criança com sua mãe natural não é a mesma de antes, este é o lado mau. Você tirou da mãe e também do pai os seus direitos e responsabilidades. O que acontece com ele? Karl, o pai é turco e agora está casado em segundas núpcias com uma turca. Tem outros filhos com ela e abriu mão da relação com esse filho. Por que a criança não pode morar com o pai? Você teme que esse torne muçulmana. Pois deveria tornar-se. Karl, sim, poderia tornar-se. O melhor lugar para a criança é lá. Não é um menino. Karl, sim. Então o lugar dele é com o pai, está claro. Karl, preciso refletir a respeito. Elingir, você sabe o que acontece com o refletir a respeito. É como a história daquele pastor que dizia, no fim de um retiro espiritual, caramba, depois do retiro preciso sempre de umas seis semanas para voltar aos velhos hábitos. Enfrentar o risco de esporte. Brigitte, meu nome é Brigitte. Sou psicóloga e tenho consultório a entender para não tocar com as filhos. Com o olho. Se o seu filho tinha tentado você, não era um sonho. O que aconteceu com as coisas de forma tão difícil? Porque eu era muito importante. Aliás, ele tentou ter levado a escolha de uma sua esposa e de uma esposa. Só que se deixou em frigorreira, porque ele tinha considerado uma esposa. E caso a pessoa estava jogando, quadra, e tinha mais de uma esposa. Eu cresci a compromete de escasso. de uma pessoa que não esteja disposta a se expor, mesmo sob risco pessoal, pois tal atitude inibe a manifestação do íntimo. Portanto, quero adverti-la, nosso trabalho não se destina a espectadores. Brigitte Brigitte, não quero ser entendida dessa forma. Porém, como sou responsável pela formação de alguns participantes deste grupo e como o grupo é tão grande, gostaria de manter uma certa reserva. Mas quero fazer o que for necessário para poder participar. Elinger, direto, é muito interessante. Primeiro, um bunro de estudo deaction. Então, quem sempre conseguiu ser propensado, o estudo de um minuto, e o que se tornou por mim? Número de remunerado, que tem uma realização entre os dinheiros e os dinheiros que nos dão por pequenos diretores. Aquele mesmo era um... Se não estava desesperado, aparentemente iria estar de forma transparente, se desculpando de um dólar e, ao outro, a nota de cem. Ele não sabia que o professor tinha secretamente dito a um dos homens, você receberá um dólar, e ao outro, você receberá cem dólares. Casualmente, o estudante deu a nota de um dólar ao que esperava receber um dólar e ao outro, que esperava receber cem dólares, deu a nota de cem. Elinger, com um sorriso curioso, agora me pergunto o que esta história está fazendo aqui. A dupla transferência Cláudia, meu nome é Cláudia. Sou psicóloga e trabalho como psicoterapeuta e também como perita judicial. Em assuntos de direito familiar. Dou também cursos para pessoas que perderam sua habilitação para dirigir e precisam passar por um treinamento psicológico. Quanto ao estado civil, sou divorciada. Isso é algo embaraço só para mim, porque só fiquei seis meses casada e fico em dúvida se devo considerar-me casada ou divorciada. Elinger, você já foi casada e esse fato não pode ser anulado. Tem filhos? Cláudia, não, não tenho. Elinger, por que vocês se separaram? Cláudia, por que estava terrível? Tivemos pouco tempo para nos conhecer, decidimos nos casar rapidamente, então achei tudo terrível. Elinger Elinger, você achou terrível, e ele também. Cláudia, eu me esforcei por tornar a situação terrível também para ele. Elinger, quem foi a mulher raivosa do seu sistema familiar que você imitou? Cláudia, minha mãe, seguramente. Elinger, vamos procurar mais alguém. A pergunta é a seguinte, que mulher, em seu sistema de origem, tinha motivos para ficar com raiva de um homem? Quando acontece algo como você contou, a dinâmica que atua no fundo é a dupla transferência. Sabe o que é isso? Cláudia, não. Elinger, vou dar-lhe um exemplo. Num seminário onde Gerina Preko fazia demonstração da terapia do abraço, ela pediu a um casal que se abraçasse fêmeamente. De repente, a expressão da mulher mudou e ela e ficou furiosa com o marido sem que houvesse motivo para isso. Então eu disse à Gerina, veja como mudou a expressão dela. Por aí você pode reconhecer com quem ela está identificada, com efeito, ela havia assumido de repente a expressão de uma velha de 80 anos, embora não tivesse mais de uns 35. Então eu disse à mulher, repare em sua própria expressão. Quem é que tinha uma cara assim, minha avó, respondeu ela. O que aconteceu com ela, perguntei. Ela respondeu, minha avó tinha um restaurante, e meu avô várias vezes arrastou-a pelos cabelos no salão, diante dos fregueses. E ela aguentou isso. Você pode imaginar como realmente se sentiu a avó. Ficou furiosa com o marido, mas não expressou esse sentimento. Foi essa raiva reprimida que a neta adotou dela. Essa foi a transferência no sujeito da raiva, da avó para a neta. Contudo, a neta dirigiu essa raiva para o marido e não para o avô. Essa foi a transferência no sujeito da raiva, do avô para o marido. Isso era menos arriscado para a neta, porque seu marido a amava e tolerava ir só. Esta é a dinâmica da dupla transferência. Mas ninguém está consciente dela. Minha pergunta é a seguinte, aconteceu com você algo de parecido. Cláudia, que eu saiba, não. Elinger, se fosse assim, você ainda estaria devendo muito ao ex-marido. Cláudia, um. Elinger. Elinger, isso mesmo. Ela ri. Elinger, apanhei você. Cláudia, não. Mas acabo de pensar que estou contente porque ele está bem. Elinger, isso acontece quando alguém se sente culpado. Mas só na continuação do trabalho poderemos verificar o acerto de minha suposição. Por enquanto é só uma hipótese. A precedência da primeira mulher. Elinger, o que acontece com o pai dele? Elinger, o que há com o pai? Elinger, o que há com o pai? Elinger, o que há com o pai? Elinger, ele tem três filhos do atual casamento. Há uns cinco anos teve ainda uma filha com outra mulher. Mas isso é problema dele, pois faz cinco anos que já não falo com ele. Elin Ger, ele já era casado quando você o conheceu. Gertrude, está casado agora pela terceira vez. Naquela ocasião já era casado, creio que pela segunda vez, e A.S. estava se divorciando. Eu o conheci nos tempos da escola, onde estivemos juntos. Depois, cada qual foi para seu canto. Ele morava em outra cidade e lá se casou. Da primeira vez, casou-se por favor, para que a mulher pude se sair da Hungria. Depois concorda com ele. E as imagens se tornadam e bare, para que a mulher pude se apresente. A gente era a brasileira. Real, ela apresente se a sua propriedade, estivesse em sua fila e se libertou. Em relação à sua fila, ele queria estar com as famosas faculty. Mas de qualquer uma, era mais difícil. A gente se apresente a uma fila do trabalho e de limpeza. A gente não estava com as famosas, mas ela estava com uma filha que era com as o sentimento. Agora não mais. A precedência não depende do sentimento. Ah, não. São realidades que subsistem independentemente do sentimento. A felicidade dá medo. Vou lhe dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa, porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução, étida como perigosa, porque traz solidão. No problema e na infelicidade temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associadas a sentimentos de traição e de culpa. Por isso a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Não que a culpa seja racional, mas é experimentada como se o fosse. Por esta razão também é tão difícil passar do problema para a solução. Pois se fosse verdade o que eu lhe disse e você o aceitasse como tal, você teria de mudar radicalmente. E se não conseguir ter soluções, onde o tempo fosse cumprir o quinto que desse lugar se ela acelera. Portanto, uma vez que se apurava a roller, o que eu custava com que era francesa, o que eu costava ter um tempo. Eu estava com um monte de coisa e me deixasse com o seu lugar, porque não era muito bom. Eu tinha um momento mais de estar com as emoções, porque ele estava com as imagens, mas eu era muito feliz. H!" Eu tenho a sensação de estar perdendo com isso. Sinto uma grande capacidade de amar, mas não sei para onde dirigi-la. Vamos configurar agora sua família de origem. Já a configurou alguma vez? Sabe como isto funciona? Não sei ao certo como se faz, mas tem um esquema na minha cabeça. Esse esquema está errado, com toda a certeza. Ele só serve como defesa. O que se elabora de antemão é um meio de defesa. Também o que se conta a um terapeuta sobre os próprios problemas serve como defesa. A seriedade só começa quando se passa a ação. Está bem. Quem poderia representar seu pai? Hartmut. Hartmut, Robert poderia representá-lo, por quê? Elinger, não precisa justificar. Quantos irmãos você tem? Hartmut, tenho dois irmãos e uma meia-irmã. Por isso hesitei. Mas não foi criado com ela. Elinger, é filha de quem? Elinger, é filha de quem? Elinger, não, casou-se depois. Depois do divórcio casou-se de novo, e então nasceu essa meia-irmã. Minha mãe não se casou mais. Elinger, quem é o primeiro filho de seus pais? Elinger, sou eu. Elinger, algum dos pais foi antes casado ou noivo ou teve um relacionamento firme? Elinger, não. Quer dizer, minha mãe teve um outro pretendente, que depois se tornou meu padrinho. Elinger, precisamos dele. Mais alguém que tenha sido importante. Hartmut, extremamente importante, é o irmão da minha mãe. Elinger, o que houve com ele? Elinger, minha mãe sempre quis viver com ele e também tentou moldar-me a imagem dele. Elinger, ele é pastor ou coisa parecida. Elinger, não. Ele foi um ator muito conhecido. Elinger, ela queria viver com ele. Hartmut, ela realmente o preferia a meu pai. Elinger, vamos introduzi-lo mais tarde. Colocaremos de início o pai, a mãe, os irmãos, a segunda mulher do pai, a meia-irmã e o namorado da mãe. Escolha no grupo representantes do mesmo sexo para cada uma dessas pessoas. Coloque-os, a seguir, em relação-os com os outros, de acordo com a sua sensação do momento. Por exemplo, a que distância do pai fica a mãe, e em que direção eles olham. Coloque cada um em seu lugar, sem dizer ou explicar nada. E faça-o centrado e com seriedade, caso o contrário não funciona. Homem. Mulher. É grifado o símbolo da pessoa que está colocando a própria família ou para quem ela está sendo colocada. O corte indica a direção em que a pessoa está olhando. As perguntas, salvo o registro especial, são dirigidas aos representantes das pessoas nomeadas, e eles se exprimem sempre no papel dessas pessoas. Hartmut monta sua família de origem. Elinger. Elinger, agora dê uma volta em torno e corrija, se necessário. Então senteze, de modo que você possa ver bem. Pai. Mãe. Primeiro filho, igual Hartmut. Segunda filha. Terceiro filho. Segunda mulher do pai 19. Quarta filha, da segunda mulher namorado da mãe. Figura 1. Elinger, como se sente o pai? Pai, sintome muito isolado aqui. Minha família anterior está muito longe, e atrás de mim existe algo que não consigo ver. Elinger, como se sente a mãe? Mãe, sinto contato com meu ex-marido. Até então estava entorpecida. Elinger, como você se sente aí? Mãe, impotente. Incapaz de agir. Elinger, e como se sente em relação ao namorado, o padrinho de Hartmut? Mãe, ele me dá apoio, mas também pesa sobre meus ombros. Meu sentimento é ambivalente. Elinger, como está o amante, o namorado? Namorado da mãe, ambivalente, posso dizer também. Acha a mulher atraente e simpática e também me sinto ligado a ela. Mas, no presente contexto, isto não me agrada. Sintome mobilizado, pregado no chão. Elinger, como está o filho mais velho? Primeiro filho, quando fui colocado aqui, viou-me a palavra ui, e senti como se alguém me tentasse agarrar, curiosamente na barriga da perna. Sinto muito calor ali. É como se um cachorro quisesse me morder. É uma sensação de calor, mas também de perigo. Na direção do pai existe um certo calor que escoa pelo lado. Com os irmãos, atrás de mim, não tenho nenhuma relação. A segunda mulher do pai e a não tem importância para mim. Como está a segunda filha? Segunda filha, durante o processo da colocação, quando minha mãe ainda estava perto de mim, eu me sentia bem. Agora não me sinto tão bem. Como está o terceiro filho? Terceiro filho, tenho meus pais diante dos olhos, mas não consigo decidir-me. Sinto-me atraído por meu pai, mas não consigo sair daqui. Como está a segunda mulher? Segunda mulher, estou me perguntando, por que meu marido não pode se virar para mim? Como está a meia irmã? Quarta filha, no início eu me sentia excluída e também achava o pai ameaçador. Desde que a mãe ficou atrás de mim, estou melhor. Mas o pai está me barrando a passagem. Primeiro filho, desde que fiquei aqui assim, sinto muito calor na minha frente, como se estivesse carregado de energia e querendo agarrar alguma coisa. Para Ratmut agora coloque também o irmão de sua mãe. FIGURA 2 IRM IRMÃO DA MÃE O que mudou para o filho mais velho? Primeiro filho, sintou-me atraído para o lado esquerdo e perguntou-me, o que pretende aquele ali? O que está fazendo ali? É melhor ou pior do que antes? Primeiro filho, a força que eu tinha antes está se escoando pela esquerda. Isso me dilacera. Assim não pode ficar. Alguma força ainda vai para o pai. Atrás de mim, tudo está carregado, e para a esquerda, algo está se escoando. Elinger, como está o irmão da mãe? Irmão da mãe, não sei o que estou fazendo aqui. Elinger, como está agora a mãe? Mãe, sintome apertada. Elinger, e como? Mãe, sim. Ela ri. Elinger, para Ratmut era casado, esse ator. Ratmut, não, e também já morreu há muito tempo. Elinger, o que se passa agora com a segunda mulher? Segunda mulher, acho bom que todos estejam aí. Sinto que está certo assim. Elinger, como é isto para o filho mais velho? Melhor ou pior? Primeiro filho, agora está claro aqui. É um bom lugar. Elinger, como é para o pai? Pai, agora posso me voltar também para minha família atual? Elinger muda as posições. O namorado da mãe pode ser dispensado, pois evidentemente já não exercem e é um papel. Elinger, como é isto para o pai? Pai, assim é muito bom para mim. Posso olhar bem para minha primeira mulher. O que aconteceu com ela foi uma tentativa que não deu certo. A nova ligação é positiva para mim e meus filhos estão bem perto, o que acho bom. Elinger, como está o terceiro filho? Terceiro filho, gostaria de ter mais contato com minha mãe. Elinger, como está a filha? Segunda filha, aqui no círculo está bem. Elinger, como está o filho mais velho? Primeiro filho, muito bem, desde que minha meia-irmã e sua mãe também foram incluídas. Que minha mãe? Vai embora, está bem para mim. Elinger, e como está agora a mãe? Mãe, gostaria de olhar para meus filhos. Elinger, como está o irmão dela? Irmão da mãe, sintome muito bem aqui. Gostaria de fazer alguma coisa espontaneamente. Elinger, para Hatmut que diz você desta configuração. Naturalmente não consigo mais reconhecer nela situação real, mas talvez não seja este objetivo. Essa solução teria funcionado se os filhos também tivessem colaborado. Mas é justamente a solução que não aconteceu. Por isso, parecei-me meio utópica. Respirar o que a senhora tem trabalho, e não se lembra a minha família. Por isso, há muitas vezes em que se viajará. Elinger, os filhos que vão ter atenção, que eles não utilizarem para vocês não têm tempo. Três por completos importante. Elinger, o papel de ahlomão diz que são os filhos cada vez. Mas o papel de ahlomão é melhor e mais e mais. Elinger, como estávamos, o papel de ahlomão de Ahlomão e o qual por isso é para os filhos? cabeça que se passava o filho. Do outro lado, eu tinha um amigo de Ahlomão. Elethor, do outro lado eu tinha uma resposta. O meio de ahlomão. em que o seu marido era o seu marido. A representante da mãe ri. Esta mulher enganou o marido, por que não o quis? Por isso ela deveria realmente virar-se. Ela perdeu o direito de olhar nessa direção. Figura 6. Para os representantes da mãe ri. Esta mulher enganou o marido, por que não o quis? Por assim? Essa mulher foi compreendendo as melhores coisas que vi. A mãe entendeu que a mulher estava ligada ao seu marido e não ligou à sua vida. Ela estava lá em casa e a mulher nenhuma disse que o pai não tinha sido criada. Ela era o seu. A sociedade deраça-se fechou sobre os seus filhos. E o que é que o querido? Ela não tivinha de fazer as melhores coisas. Não era o que estava saindo à sua mãe. Não, não era de verdade. Não era de verdade. Temos que deixar que a situação evolua. Para Hartmut, a única solução é ficar ao lado do pai. Elenger, para Hartmut você quer se colocar pessoalmente. Hartmut, sim. Hartmut ocupa seu lugar no quadro da família. Esta é a ordem agora. Vou dizer-lhe ainda como se lida com isso. Você tinha em si uma imagem da família que era louca, no sentido literal da palavra. Foi dessa forma louca que você a colocou. Agora eu configurei a ordem e você tem a chance – se que a sua mãe tinha mais amor do que por seu pai, nenhuma mulher podia segurar você e você também não podia segurar nenhuma mulher. Está claro para você. Está bem, foi isso aí. O que é isso? 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 A diferença entre identificação e modelo. Ida, como foi possível acontecer, no sistema de Ratmut, uma identificação com o tio? Ele inger, a mãe dele procurava inconscientemente alguém que representa esse para ela, no sistema atual, o irmão a que tinha renunciado no sistema de origem. Por isso, seu filho mais velho assumiu para ela o papel desse irmão, sem que o filho ou a mãe ou qualquer outra pessoa tivesse consciência do fato. Ratmut, há, porém, uma diferença se minha mãe me induz a representar o irmão que perdeu cedo e que cheguei a conhecer, ou se eu mesmo tomo esse tio como modelo, o que não fiz. Não são dois tipos distintos de identificação. Elinger, não. Um modelo não é uma identificação. Um modelo eu tenho diante de mim, por conseguinte, estou separado dele. Posso segui-lo ou não, e sou livre. Porém, quando estou identificado, não sou livre. G.E. Realmente nem mesmo tenho consciência disso. Por esta razão, quando estou identificado, eles, me chamo de gente. Por isso, a gente diz que o Zé Unger era algo diferente, deENNGENIOR. E o Zé Unger. DEMO. Enquanto o Zé Unger não fezindencar o Zé Unger. Comunha, o Zé Unger weiß, um líder que faz o Zé Unger. a sua maneira. Por isso, neste contexto, é inútil perguntar pela culpa ou pelo culpado. Ter coragem de fazer o mínimo. Dagmar, quer dizer que agora não preciso colocar também o lado materno da família para descobrir o que aconteceu lá? Pelo amor de Deus, aonde é que você quer chegar? Hathmut não precisa disso, pois agora a solução está perfeitamente clara para ele. O resto não pode ser reconstruído. Quando se tenta isso, cai-se no domínio da fantasia. Por isso, as grandes reconstruções familiares ficam confusas e trazem poucas soluções. Hathmut já tem tudo o que precisa para agir. Quando se chega a esse ponto, dou o trabalho por terminado. Nunca se deve ir mais longe do que a pessoa precisa para chegar à solução. Também não procuro soluções para pés soas ausentes. Orientou-me, portanto, pelo princípio do minimalismo, e limitou-me a encontrar a solução para a pessoa em questão. Com isso dou por encerrado o trabalho e passo imediatamente ao seguinte. Também não quero fazer longos comentários posteriores. Estes que estou fazendo são exceções e servem para complementar a informação num curso de aperfeiçoamento. Não devem ser feitos em outros casos. Exclui igualmente controles de resultados e coisas semelhantes. Isso só tira força. A individualização violência seria de um tempo para ajudar. E, por exemplo, para ter todos os casos que se tornaram a ser mindset e a ter uma boa importância, apenas melhoram-te a maneira trinta. Se você puder ir abaixar as intenções, por que você poderia ser? Nova, Nova e Nova e Nova. O que você diria que o seu chão tem um novo grupo de mindset. O que você quer saber com os outros? O que você quer saber, você pode acessar, outros gráficos e os outros semelhantes. O que você quer dizer, você vai dar uma boa ideia de para cada um dos casos. Só que você pode적iar um dos casos. Uma segunda pergunta é acreditação que está a melhor compensada. A melhor ideia do que você é pela mesma. A verdadeira da primeira coisa que o mundo tira em Kakáов. O que você quer dizer, a melhor em que a pessoa fica conectada, porém livre. Algo semelhante acontece em regiões montanhosas. Quando alguém sai de uma aldeia, onde tudo é estreito e próximo, e sobe ao alto de uma montanha, descortina um horizonte cada vez mais amplo. Quanto mais alto sobe, mais solitário se torna. Apesar de que a pessoa se torna mais solitária, que é a pessoa que não se torna mais subverte. Se não se torna mais solitária, pode ser roubado e se torna mais esperada. Apesar de que a pessoa se torne mais aberto, somente o corpo de amor a seu esposa, não se torne mais apresenta. Você nem se torne mais aberto. Como uma esposa de amor sobre a sua vida que provada, é a carga de amor que se torne mais fortes. Se você não torne mais lind clues, é uma pessoa que se torne mais fluha. Com isso a relação se enriquece, mas a intimidade forçosamente diminui. Ao começar em um relacionamento, algumas pessoas pensam que ficarão sempre estreitamente unidas. Mas o relacionamento é também um processo de morte. Cada uma de suas crises é experimentada como uma morte, como uma fase de nosso processo de morrer. Nesse processo, algo da intimidade se perde. Porém, num outro nível, o relacionamento ganha uma nova qualidade e fica diferente, mais relaxado, solto e amplo. Ida, então não é o amor que se perde aí. Não, não, o amor pode tomar-se maior, muito maior, mas passa a ter uma outra qualidade. A ordem precede o amor. Muitos problemas surgem quando alguém pensa que pode superar a ordem por meio de racionalizações, de esforços ou mesmo do amor, como o exige, por exemplo, o Sermão da Montanha 1. Não obstante, a ordem nos é pré-estabelecida e não pode ser substituída pelo amor. Isso seria uma ilusão. É preciso voltar à ordem, e, porém, voltar ao ponto da verdade. Só aí encontramos a solução. Hartmut, você fez há pouco, num comentário, uma afirmação terrível, que nesse caso o amor não ajuda e não resolve e que, por conseguinte, não é possível resolver um problema desses por meio do amor. De fato, já tentei isso em muitas variantes e fracassei. Mas é uma terrível constatação. O amor é uma parte da ordem. A ordem precede o amor, e este só pode desenvolver-se dentro de lá. A ordem preexiste. Quando inverto essa relação e pretendo mudar a ordem através do amor, estou condena a duas a fracassar. Isso não funciona. O amor se adapta a uma ordem e assim pode florescer, assim como a semente se adapta ao solo e ali cresce próspera. Hartmut, neste caso estou realmente louco ou me comportei como tal. Elinjir, sim, porém agora você tem a chance de colocar isso em ordem. Algumas pessoas conseguem recuperar em pouco tempo um monte de coisas, quando realmente agem. Já confissões de culpa e lamentações são apenas substitutivos para a ação. Elas frustram a ação e enfraquecem. A ordem de origem Dagmar, você colocou o sistema de Hartmut dentro de uma hierarquia. Que tipo de ordem é essa? Elinjir, existe uma hierarquia baseada no momento em que se começa a pertencer a um sistema, esta é a ordem de origem, que se orienta pela sequência cronológica do ingresso no sistema. Por essa razão, no sistema de Hartmut, a primeira mulher tinha precedência sobre a segunda, e o filho mais velho sobre seus irmãos mais novos. Quando se dispõe uma família de acordo com essa ordem, por exemplo, num círculo, as pessoas que ocupam posição inferior ficam, no sentido horário, à esquerda das pessoas que ocupam posição superior. O ser é definido pelo tempo, através dele, recebe seu posicionamento. O ser é estruturado pelo tempo. Quem entrou primeiro num sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Da mesma forma, aquilo que existiu primeiro num sistema tem precedência sobre o que veio depois. Por essa razão, o primogênito tem precedência sobre o segundo filho, e a relação conjugal tem precedência sobre a relação de paternidade ou maternidade. Isso vale dentro de um sistema familiar. Entretanto, os sistemas também possuem entre si uma hierarquia, que nesse particular é invertida, o sistema nouveau tem precedência sobre o antigo. Assim, a família atual tem precedência sobre a família de origem. Quando essa relação se inverte, as coisas correm mal. No exemplo que vimos, para a mãe de Hartmut o sistema de origem teve precedência sobre o sistema atual e as coisas correram mal. Dagmar, então você diz que existe uma precedência cronológica, mas também que o sistema atual tem precedência. Entendi bem. Dentro de um sistema existe uma ordem de precedência, de acordo com o início da vinculação ao sistema. Porém, na sucessão dos sistemas, a família atual tem precedência sobre a anterior. A precedência do primeiro vínculo. Frank, deveria haver também uma ordem de precedência quanto à qualidade dos sistemas, isto é, entre um sistema natural e saudável e um outro não natural ou patogênico. Não, esse tipo de distinção não funciona. O primeiro vínculo de uma pessoa tem precedência sobre o segundo, independentemente da qualidade da primeira ligação. Isso significa que o segundo vínculo prende menos que o primeiro. A profundidade do vínculo vai, portanto, diminuindo de relação em relação. Entretanto, vínculo não significa amor. Pode acontecer que, num segundo relacionamento, o amor seja maior, apesar de ser menor o vínculo. A profundidade de uma ligação pode ser avaliada pelo peso da culpa que se sente ao desprender-se. Ao desprender-se de uma segunda ligação, sente-se uma culpa menor do que da primeira, não a BS Tante, o segundo sistema tem precedência sobre o primeiro. Hartmut, sintome renovado e cheio de energia. Lembrando e lhe tocou o seu efeito. Não, meu amigo, ele estava pensado em Game of the Place, mas ele também disse que era o seu trabalho. Eu queria saber que era mais difícil e que ele era necessário garantir que o seu trabalho era o seu corpo. A sua mente era fundamental. A nossa mente interrompou o seu corpo e a sua mente... Se todos os senhores tenham seu o seu corpo e a sua mente, quando pensavam os seus pais, e a sua mente, os senhores tinham comprasado no seu집o em casa. em sua família, uma pessoa em posição posterior violou a hierarquia, arrogandose o que pertence a pessoas em posição anterior. Essa presunção tem frequentemente um caráter puramente objetivo e não subjetivo. Por exemplo, quando um filho tenta espiar por seus pais ou carregar em lugar deles as consequências de suas culpas, incorre numa presunção. Mas a criança não se dá conta disso porque está agindo por amor. Não houve nenhuma voz em sua consciência Previndoa contra isso. Daí decorre que todos os heróis trágicos são cegos. Pensam que que estão fazendo algo de bom e grande, mas essa convicção não os protege da ruína. O apelo à boa intenção ou à boa consciência, quando acontece, geralmente, após o evento, não muda em nada o resultado e as consequências. A criança não pode defender-se contra tal presunção, pois é levada a ela por amor e na melhor das intenções. Só na idade adulta Quando chega a razão, é que pode livrar-se das amarras dessa presunção e retomar o lugar que lhe compete. Mas abandonar essa posição é difícil para a criança porque então, de repente, terá de apoiar-se apenas em seus próprios pés, recomeçando bem debaixo e construindo apenas no que é seu. Aí ela fica em contato com seu centro, no lugar que se arrogou fica descentrada e alienada de si mesma. Na terapia familiar é preciso, portanto, observar se alguém está se arrogando algo que não lhe compete, e, antes de mais nada, colocar isso em ordem. A proteção da intimidade Uma criança jamais tem o direito de saber o que pertence à relação dos pais, e isso não lhe diz respeito. Da mesma forma, o que pertence à relação do casal jamais diz respeito a terceiros. Quem revela assuntos de seu relacionamento íntimo comete uma quebra de confiança com sérias consequências, pois a relação se rompe. O que é íntimo pertence exclusivamente às pessoas que assumiram um relacionamento e deve permanecer como um segredo para as outras pessoas. Por exemplo, um homem não deve contar à sua segunda mulher coisa alguma que se refira ao seu relacionamento íntimo com a primeira. Tudo o que pertence à relação do casal deve ficar protegido como um segredo entre o homem e a mulher. Quando os pais contam aos filhos algo sobre o assunto, é muito mal para os filhos. Um aborto, por exemplo, não diz respeito a eles, pertence ao relacionamento íntimo dos pais. Mesmo a um terapeuta deve-se falar somente de forma a proteger o parceiro, senão o relacionamento se rompe. Há precedência no divórcio Participante, o que fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam, por que vocês se separaram? Ele inger, deve-se dizer a eles, isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas continuamos sendo seus pais, pois a relação de paternidade ou de maternidade é inseparável. Em casos de divórcio, acontece com frequência que os filhos são confiados a um dos pais e tirados do outro. Ora, os filhos não podem ser tirados dos pais. Mesmo após o divórcio, estes mantêm integralmente os seus direitos e deveres de pais. O que se desfaz é somente a relação de parceria. Da mesma forma, não se deve perguntar aos filhos com quem querem ficar. Quem não se arruda o seu relacionamento? Mas os filhos podem ficar. Os filhos não se virem a melhorar. Eles, todos os filhos de tv, estão se preocupados a quem se movлонiu a escolher. Ou seja, as coisas evitarem o seu relacionamento é. Mas, na verdade, os filhos de monstros não tiveram o pai. Ou seja, a pessoa já se separou e a pessoa se desfaziu. O seu relacionamento é a de limitação de se movimentar para os filhos. a sua própria maneira. Por esta razão, em minha prática terapêutica jamais procuro saber quem ou o que poderia ser culpado pelo fato. Digo a eles que acabou e que agora enfrentem a dor por ter acabado, apesar das boas intenções iniciais. Quando enfrentam a dor, conseguem separar-se em paz e resolver de comum acordo o que precisa ser resolvido. Em seguida, cada um fica livre para o próprio futuro. É assim que procedo. Isso alivia a todos. Participante, participei de uma pesquisa sobre as consequências do divórcio para os filhos e me interessaria saber o que você diz a respeito. Respeito Quando os casais revelavam aos filhos sua intenção de se divorciarem, o primeiro impulso das crianças era sempre pensar que elas tinham feito algo de errado e que os pais estavam se separando por causa disso. Quando algo dá errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos. Preferem ser culpados e atribuir a culpa aos pais. Então ficam aliviados quando estes lhes dizem, nós, como casal, decidimos nos separar. Mas continuamos a ser seus pais e vocês continuam a ser nossos em seguida. Em seguida, obrigada a receber atuação de inglês. Mais 3, se inscreva no canal, irem atuação de curtir, que os pais têm a ser conhecimentos no centro. E quando um dos pais, o nenhum dos pais têm lembrado de ser um papo que o título dele sempre tem cerca ou um novo rapido. Então, os se tornaram um cunho de thread, lembrado em silêncio. Se inscreva em outras cunhas, o primeiro dos pais bagunços do seu Vídeo e suas filhos e seus filhos. E o mesmo dos pais não eram inigentes queиз Earths, ou seus amigos, mas, depois, a nossa vila a ter querido ser pastor, o primeiro dos pais foram instigados. Então, quando a gente aumenta a sua culpa, a gente tem que tempo de criação, que tinha mais salão de estaria ameaçado. A Bíblia foi colocado em troca de si até a face de sua história, sendo que ele entrou em trocação. Ele começou a conhecer a sua espécie, a sua vida, mas a sua mulher era bom. O próprio Dr. Melinda especificou o clube, e o Diogo se levou a troca de seu espírito, tem uma idade de tortura importante, e entende um nervoso, mas não tinha como um homem. Mas era realmente importante, mas o homem a sua mão direita. A função do chefe e da administração fornece a base para toda a organização. Só depois vêm os médicos, apesar de constituírem o grupo mais importante, do ponto de vista da finalidade da clínica, do ponto de vista da finalidade da clínica . Portanto, o segundo grupo mais importante é constituído pelos médicos. Seguem-se as enfermeiras, novamente como um grupo próprio, e depois o pessoal auxiliar, por exemplo, o da cozinha, também como grupo próprio. Entre esses grupos existe portanto uma hierarquia, de acordo com sua função. No interior desses grupos vigor então, além da hierarquia das funções, a precedência pela ordem de origem. O médico que se associou primeiro ao grupo e, como se fosse, o líder da sua parte, o que a gente tem em mente de ser um grupo no seu grupo. Quando, em um desses grupos, um novo chefe, que antes não pertencia a ele, é colocado à frente dos demais, então, apesar de ser agora o chefe, ele ocupa a última posição pela ordem de origem. Deve, pois, dirigir esse GRU como se fosse o último nessa hierarquia, e pode fazê-lo facilmente se entender sua função como prestação de um serviço ao grupo. O comando de quem ocupa a última posição é particularmente eficaz, desde que tal chefe saiba como proceder. Aquele que dirige mantendose na posição de último ganha todos para si porque respeita a hierarquia. Precisa, portanto, presidir e dirigir como se fosse o último. Às vezes existe ainda uma hierarquia pela ordem de origem entre os departamentos e grupos. Quando numa clínica, por exemplo, é criado um novo departamento, ele ocupa uma posição inferior aos anteriores, a não ser que ganhe um novo significado, subordinando assim os departamentos preexistentes. Participante Participante, pode esse chefe demitir alguém que, por ser mais antigo, ocupa na hierarquia uma posição mais elevada que ele. Eringer, se o chefe despede injustamente, o grupo perde a segurança e se dissolve em pouco tempo. Se, porém, o chefe despede por terem corrido em alguma culpa, então está dentro da ordem. Se o outro não tiver cumprido seu dever ou foi incompetente, também pode ser rebaixado de função, mas nem por isso perde a sua posição na hierarquia de origem. Tratase de dois domínios distintos, a função é um domínio, e a ordem de origem é outro. Uma organização se dissolve quando um grupo hierarquicamente inferior se arroga o que compete a um grupo hierarquicamente superior, por exemplo, quando a administração quer dominar o chefe, em vez de servi-lo, ou ainda quando, no interior de um sugrupo, uma pessoa se arroga algo que compete a alguém que a precede na hierarquia. Existe, naturalmente, entre os membros de um grupo, a competição pelo posto superior, pela posição de comando. Isso não envolve problema, desde que a pretensão se baseie na competência e no serviço prestado ao grupo, e ao mesmo tempo mantendose o respeito a outra hierarquia. Isso é comparável à luta dos servos pelas fêmeas. Mesmo quando o macho dominante se retira, as fêmeas ficam. Isso se vê também nas organizações. Mesmo quando o macho dominante se retira, expulso por um outro, as fêmeas permanecem. Não tenho aqui a intenção de esclarecer mais este ponto, mas qualquer observador pode notá-lo. A objeção. Gertrude, essa ordem de precedência me deu o que pensar, e logo tive a sensação que não consigo mais reproduzir, de que o pai de meu filho poderia, naquela ocasião, ter se casado comigo. Isso mexeu comigo e gostei da ideia, mas logo abafei essa sensação. Elinger, certa vez, uma pessoa faminta teve oportunidade de sentar-se a uma mesa ricamente servida. Mas... Ela disse, isto não pode ser verdade, e continuou morrendo de fome. A decisão de não ter filhos. Sofie, eu me chamo Sofie e tenho 37 anos. Sou psicóloga e mantenho há seis meses um consultório particular. Quanto à minha vida privada, sou casada há 10 anos. Elinger, vocês têm filhos? Sofie, não. Não, e é justamente sobre isso que eu queria falar. Esta questão é premente, porque chegamos a uma idade em que precisamos aproximar a sua vida. Podemos tanto em que a sua filha que o pai era laboratório, para que a sua filha era em que a sua filha precisava de uma mulher. O que a sua filha era em que a sua filha era em que as regras, e, pela sua filha, se tornou a casar que o pai nunca mais dificil, e, se tornou a gente mais, porque as homens são amigadinhas de uma mulher. É só no momento em que a sua filha, e o pai ou a sua filha dizia que ela tinha filha, mas o pai era今天 que teve que dizer, mas não era quem era. A minha filha era quem era o pai e a cuentava em que os filhos, mas não era quando ela estava criada. Parece que eu sabia que a sua filha era de um dos filhos, mas confundiante alguma coisa. O ser e o não ser. Quero expor-lhes algumas ideias básicas sobre este assunto. Quando alguém se decide por uma coisa, geralmente precisa abrir mão de outra. A coisa pela qual se decide é aquilo que é, que se realiza. A coisa de que se abre mão com Portase, em relação ao que é e que se realiza, como um não ser. Assim, cada ser que existe e se realiza está envolvido por um não ser e não é imaginável sem um não ser que lhe corresponde. Entretanto, o não ser atua, não é um nada, apenas um não ser. Quando desprezo o não ser que corresponde ao meu ser, então o não ser retira algo daquilo que é. Quando, por exemplo, uma mulher se decide pela carreira, contra a família e os filhos, mas de maneira a desprezar e depreciar família, filhos e marido, então esse não ser retira algo do objeto de sua escolha, que assim fica diminuído. Inversamente, quando ela respeita, como algo de grande, esse não ser do qual abriu mão em favor de sua carreira, esse não ser acrescenta algo ao objeto de sua escolha, que assim fica crescido e maior. Você consegue compreender isso? Sophie, sim. Elinger, agora você pode aplicá-lo à sua situação, se quiser. Sobre esse assunto, veja também a história, o não ser, P300. Consequências para o relacionamento Sophie, creio que não me decidi pela carreira e sim pela relação, pois obviamente imagino que ela se desfaz. Quando existe um filho? Quando você disse que já tínhamos nos decidido contra ter um filho, ficou claro para mim que fui eu que tomei a decisão. Mas acho que não tenho o direito de privar meu marido de um filho. Elinger, se ele quer um filho mas você não quer, isso significa que a relação terminou. Você precisa levar isso em conta, como consequência de sua decisão, caso contrário, estará se iludindo. Se seu marido, apesar de tudo, decide permanecer com você, você precisa honrar isso expressamente. Ida, eu me chamo Ida e estou aqui com Wilhelm, meu marido. Temos muito trabalho em nosso negócio, onde ocupo um cargo de responsabilidade. Sou ainda mãe e dona de casa e também gostaria de trabalhar como psicóloga, profissão em que me formei, mas parece que ainda não chegou o momento. Tenho ainda um assunto importante. Na última vez em que estive com você, notei que estava em pé de guerra com você. Elinger, você sempre esteve um pouco assim. Ida, um pouquinho. Mas atualmente sinto falta de alguma coisa. De certa forma eu tinha colocado você dentro de mim. Sempre que me defrontava com um problema urgente, dizia a mim mesma. Ah, vou escrever Albert, começava a redigir a carta. Corrigi aqui e ali, num dado momento, fosse de dia ou de noite, encontra-me a solução sem precisar importuná-lo. Mas, de uns dois anos para cá, isso já não acontece. Elinger, existe aí algo não resolvido. Você está querendo algo de mim e chama isso de estar em pé de guerra. Ida, eu gostaria de recuperar aquilo, pois era bom para mim. Elinger, quando algo já não funciona, é preciso trocá-lo por uma coisa melhor. Ida, ah, você. Não vou encontrar. Elinger, podemos procurar juntos, para ver se encontramos algo melhor ou alguém melhor. Veja P247. Ida, em termos pessoais, sinto muito que... Elinger, eu lhe fiz uma oferta. Você aceita? Ida, sim. Outra coisa, ontem peguei a tesoura e pudei minha franja. Elinger, não me enganou pegar. Mas, eu estou comprando. Não tinha pensado, mas oλλel, era que eu pedi a uma mulher com um pouco correto social e uma mulher com um dos ideias que eles me desigual. Elinger, não me engano, porque eu queria desistir de mim também. Por isso, eu sempre me engano, não me engano, eu quero falar também de mim. Elinger, eu quero falar sobre a minha frente a gedaanção, mas, eu pensei que reivindicado por eu, aqui, e eu tenho tempo para mim. Eu entendi ela, e eu espero que era um relato, que eu tinha um pouco mais de saudade, que eu tinha uma sociedade. Mas, por isso, se eu queria falar mesmo, de que haveria aqui tanta oportunidade de trabalhar com assuntos pessoais. Sou casado e tenho dois filhos. O que me incomoda há muito tempo é que sou atingido de um modo incrivelmente profundo quando meus filhos têm mau desempenho na escola. No momento, isso está acontecendo com meu é-filho. O que sucedeu com você quando era criança? Tirava boas notas na escola. Foi um excelente aluno na escola primária, mas quando passei para o ginásio, tive um baque do qual nunca me recuperei totalmente. Quando seus filhos trouxerem mais notas, você precisa dizer isto a eles, comigo aconteceu. Mesma coisa, tive um baque do qual nunca me recuperei totalmente. Preciso refletir a respeito. Você precisa dizer isso a eles. Não precisa refletir, mas simplesmente usar essas palavras. Para o grupo será que ele vai dizer isso a eles? Não vai dizer. Está evitando a solução. Para Wolfgang, certa vez, uma mulher me contou que estava muito preocupada com a sua filha. Ela se apaixonara por um certo Michael Jackson, fizeram um altar para ele e ali rezava todas as manhãs. Se Michael Jackson tivesse tosse, ela tossia também. A mãe me perguntou, o que devo fazer? Respondi, diga-lhe, eu também era assim, ponto. Você conhece o dilema do bom comprimido. Você o engole e ele faz efeito. Mas, se você derrubar sua filha, está na época de uma casa de pai, sem ninguém fundiu a sua filha. É assim, quando eu derrotar o pai, se as pessoas sonham lá. Quando ele fez a irmã, tinha aquela pessoa deutto. das pessoas. Para o grupo, para o grupo, é preciso tentar desviar a atenção dele, para que saia dessa emoção. Para Robert, há quanto tempo está separado? Robert, há seis meses. Elinger, quem foi embora? Robert, ela. Elinger, e o que aconteceu? Robert, ela não quis continuar. Elinger, repare na emoção que você tem agora. Qual é a idade dela? Robert, acho que é bem antiga. matemática. Há uma grande dica. Há uma espécie de desprezão. São as mulheres. Há uma espécie de desprezência com aprender. Há uma espécie de desprezência. Há um vídeo sobre os homens. Há uma espécie de desprezência, ou Okay. Há uma espécie de desprezência. Há um momento. Você pode seck. Há uma espécie de desprezência. Devem ficar no seu contexto original e ser trabalhadas nele. Para Robert vamos montar agora a sua família atual. Robert, não, agora não. Soluça. Elinger, é a última chance que lhe dou. Robert configura sua família atual. Constelação de Robert Filha representa a falecida irmã de seu pai Elinger, para Robert algum de vocês foi casado ou noivo anteriormente. Robert, não. Figura 1. Marido, igual Robert. Se você é um alívio, eu faço uma vez que ele recebeu a teoria de uma criança, pelo menos de uma criança, ele recebeu a teoria de uma criança. E a alma de um homem estava, por todo ser uma criança estava dizendo que ele recebeu a tantas pessoas. Ele se voltou a ver com as crianças. Ela recebeu até as crianças. Filha, estou bem posicionada, mas realmente só vejo meu pai. Elinjir, como está o filho mais velho? Segundo filho, estou bem, na medida em que vejo a todos, mas sinto certa falta de contato. Elinjir, como está o filho mais novo? Terceiro filho, aqui estou num confronto muito forte com meu irmão mais velho e não me sinto bem, em absoluto. Por outro lado, é gostoso para mim estar encaixado assim entre meus pais, aparentemente. Marido, gostaria de acrescentar que não estou percebendo minha mulher, mas somente minha filha. A sensação de estar perdido veio provavelmente de baixo. Sintome próximo do filho mais novo. Elinjir, para Robert o que aconteceu com sua irmã mais nova? Robert, morreu quando eu tinha três anos. Elinjir, morreu de que? Robert, de pneumonia. Elinjir, coloquei-a também agora. Figura 2 Irmã do marido, prematuramente falecida. Elinjir, para o grupo vez que a filha está identificada com a irmã mais nova. Ela representa para o pai sua falecida irmã. O que mudou para o marido? Marido, senti um calafrio por todo o corpo. Elinjir, como está agora a filha, melhor ou pior? Primeira filha, mais nervosa. Elinjir, e como se sente agora a mulher? Mulher, uma coisa está clara para mim. Tenho a sensação de que deveria agora entrar nisso. Com isso me sinto diferente, e na verdade, melhor. Elinjir, para o grupo a irmã é aqui a pessoa mais importante. Um sistema sofre perturbação quando falta alguém importante, sejam quais forem os motivos. Muitas vezes, trata-se de um irmão precocemente falecido do pai ou da mãe. Logo que essa pessoa se reintegra, o sistema recebe uma nova energia. Só então algo pode mudar. Elinjir, como está a irmã falecida? LRMã do marido, não sei bem o que dizer. Elinjir coloca a irmã falecida ao lado de seu irmão. Figura 3 E agora, como se sente a mulher? Mulher, é incrível, mas agora posso me virar para meu marido. Figura 4 Elinjir, como é isto para o marido? Marido, foi muito bom quando minha irmã veio para cá. Também foi bom quando chegou minha mulher. Mas tenho a sensação de que deveriam trocar de lugar. Elinjir, é bem possível. Figura 5 Marido, assim está bem. Mulher, agora está diferente e melhor. Agora, como se sente a irmã falecida? LRMã do marido, bem. Elinjir, como estão os filhos? Todos, bem. Elinjir, para a mulher, o que você sente quando os filhos ficam assim na sua frente? Mulher, sim, tome bem. Elinjir, para Robert agora coloqueze você ali. Robert, quando se coloca na figura não estou entendendo isto. Elinjir, você não precisa entender. Só precisa colocar-se aí. a sua irmã e o que deve ser observado. Primeiro ponto, pelo fato de estar vivo, ele se sente culpado diante da irmãzinha, que está morta. Ele ficou em vantagem, ela em desvantagem. Essa é a ideia que ele faz. O que ele faz? 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 Quando acontece um caso assim, a pessoa que levou vantagem não toma o que poderia ter, no intuito de compensar. Assim, Robert não toma sua vida e também não toma sua mulher, porque quer chegar a um equilíbrio com sua irmãzinha. Essa é uma reação cega, que atua como uma compulsão irresistível. Por detrás dela atua também a crença mágica de que sua irmã ficará melhor se ele estiver mal e viverá se ele morrer. Compensação através da ordem do amor. Elinger, existe, contudo, uma solução um nível superior. Essa compulsão cega de compensar pode ser superada por uma ordem mais elevada, que é uma ordem do amor. Não podemos superá-la somente pelo amor. Já que o impulso de compensar é também uma forma de amor, mas apenas num nível superior, por uma ordem mais elevada do amor. Dentro dessa ordem, reconhecemos nosso próprio destino, e o destino da pessoa amada como independentes entre si e humildemente nos submetemos a ambos. Qual seria então, para Robert, o ato liberador? O ato liberador é de uma forma, para Robert. Ele já está comendo com ninguém e é de um pequeno grupo em que ele não se compreende. Ele já está comendo seu desespero até inclusive a sua alma. Ele considera que isso pode ser muito mais aleatório. Então, está bem-se ao vivo, se fica desesperado no trabalho. Quando você tem no parto de outro o tipo de desespero de criticar, a sua irmã é uma decisão, mas inclusive a sua irmã não se não para. O primeiro é justo o seu giro e a sua irmã é todo o sujeito além do sujeito. E na vez que ele se tornou, se tornou a sua mulher. É de um de ter uma forma de ser venceder, e, apenas, fazendo a sua irmã. como ele precisasse morrer por causa disso. Com seu luto toma ainda pior o destino dela, pois do mesmo modo como ele ama sua irmã, ela também o ama. Contudo vou dizer a frase, embora ele não queira servir-se dela. A frase seria, querida Adeleide, você está morta, eu vivo ainda algum tempo e depois também morrerei, esta é a frase que traz solução. Nela existe compensação, mas também liberdade. E existe humildade. A presunção acaba. Ele é solidário com os mortos, e vive. Como segundo ponto, proponha um exercício que será proveitoso, tanto para ele quanto para sua irmã. Durante um ano, ele lhe mostra o mundo. Imagina que a toma pela mão ele mostra as coisas belas do mundo. Pode mostrar-lhe, por exemplo, sua mulher e seus filhos. Seria uma possibilidade. Assim, ele resgata alguma coisa para ela. Para Robert quando você tiver de fazer algo difícil, faça-o com ela ao seu lado. Tome do destino dela força para fazer algo que você de outro modo não faria e para superar situações difíceis. Então, a morte precoce de sua irmã exercerá um bom efeito sobre o presente, embora ela não exista mais. Ela continuará a viver por seu intermédio, naquilo de bom que você fizer. Isso reconcilia e pode ser também uma compensação. Compensação por meio do reconhecimento. Ida, durante todo o tempo em que venho trabalhando comigo, tenho-me esquecido de prestar reconhecimento a uma pessoa. É a minha irmã. Irmã. O que há com ela? Ida, é a mais velha. Ela me bloqueou o caminho para minha mãe. Durante todo esse tempo, só tenho visto o lado negativo. Naturalmente também houve aí aspectos negativos, mas ela me deu muita coisa e muito lidivou. Algo assim a gente pode dizer até mesmo em público. Ida, sempre tive vontade de lhe fazer algo de bom, mas não funcionou. Elingir, também não é assim que funciona. A única coisa que se pode e deve fazer numa situação dessas é reconhecer a outra pessoa. Isso consiste, inicialmente, num processo interior e então também pode ser expresso, por exemplo, com as seguintes palavras, eu sei o que você me deu. Eu o respeito e isso me acompanha, é o melhor que se pode fazer. É bem mais válido do que a tentativa de pagar dando algo em troca. Constelação de K.L.R. Tomar, mesmo quando muitos tiveram de abrir mão. Clara, chamou-me de abrir mão. Eu sou assistente social e estudo psicologia. O que eu gostaria de fazer? Gostaria de resolver algo que se relaciona com minha família. Elingir, e o que é? Clara, a situação com minhas irmãs. Tenho duas meias irmãs mais velhas. A primeira, Bárbara, é filha da minha mãe. A segunda, Francisca, é filha do meu pai, mas não a conheço. Elingir, de onde vem essa filha? De que mulher? Clara, meu pai ainda estava casado quando a conheceu e pouco tempo depois conheceu minha mãe. Isso significa que ele não manteve um longo relacionamento com a mãe de Francisca. Elingir, ele já tinha sido casado antes. Clara, sim. Elingir, e o que aconteceu com essa primeira mulher? Por que seu pai a deixou? Clara, a guerra os separou. Meu pai me disse que eles se distanciaram. Elingir, tiveram filhos desse casamento? Clara, não. Elingir, e aí ele conheceu sua segunda mulher? Clara, sim. Elingir, é com ela teve a filha. Clara, sim. Elingir, por que não se casou com ela? Clara, creio que... O que foi porque conheceu minha mãe logo depois? Elingir, ela também já era casada. Clara, não. Elingir, mas tinha uma filha. Clara, sim. Elingir, o que aconteceu com o pai dessa criança? Elingir, a mulher que ficou com ela, ele realmente atéviau a vida toda e a vida. sido corretíssimo. Com a mulher que lhe apoiou a vida, a criança se desceu com ela. Com a mulher que era designer, ele realmente tinha viver�íssimo. A mulher que lhe apoiou com o pai sobre a mulher, era o pai de sua mulher. O pai disse que ela era com uma mulher. Quando a mulher estava de todos os homens com ele, no modo que ela poderia ter perdido. O dia que o pai foi que ele tinha usado, não tinha nada. O pai disse que ele tinha a escolha de uma pessoa e de uma equipe, e de um grande abraço. Quando a pessoa não está em um lugar, a pessoa não tem um lugar para ser capaz de manter o seu destino. Mas não é uma pessoa que não sabe. A pessoa que não sabe que ela é capaz de manter a sua própria vida. A pessoa que não sabe se é capaz de se manter na sua vida. A pessoa que não sabe se é capaz de se manter em uma situação de vida. a sua família de origem de Clara. Pai, segundo homem da mãe-mãe, terceira mulher do pai. Primeiro homem da mãe, pai de um. Filha que a mãe teve com o primeiro parceiro. Primeira mulher do pai. Segunda mulher do pai, mãe de dois. Filha do pai com a segunda mulher. Filha comum do pai e da mãe, igual Clara. Elinger, para Clara vamos montar agora sua família de origem. Quem pertence a ela? Clara, meu pai, minha mãe. Eu, a primeira mulher de meu pai, sua segunda mulher, com quem ele teve uma filha que não conheço mas não se casou. A seguir, o homem com quem minha mãe teve uma filha antes do casamento, e essa filha. Elinger. Elinger, qual é a ordem cronológica das irmãs? Clara, primeiro, vem a primeira filha de minha mãe, em seguida, a primeira filha de meu pai e finalmente eu, que sou a mais nova. Quando nasceu a primeira filha de meu pai, ele ainda estava casado com a primeira mulher. Elinger, por que sua mãe não se casou com o pai de de sua primeira filha? Clara, ele já estava noivo quando a conheceu, e logo que nasceu a criança, voltou para então República Democrática Alemã. Elinger, ele se casou lá. Clara, creio que sim. Elinger, teve outros filhos. Clara, creio que sim. Elinger, então a sua irmã mais velha ainda deve ter irmãos que não conhece. É importante que ela procure o próprio pai e também esses irmãos. Clara, ela não quer isso. Elinger, sua mãe deveria tomar a iniciativa por ela. Clara, isso ela não faz. Elinger, vou lhe contar uma pequena história a respeito. Eles estão aqui. Num de meus cursos havia um jovem que nunca tinha visto o pai. A mãe dele, na juventude, conheceu um francês em Paris e engravidou dele. Imediatamente, a família do rapaz casou com outra mulher, porque na França um homem casado não era obrigado a pagar pensão alimentícia. Então ele destruiu todas as pontes atrás de si, de modo que a mulher não soube mais do seu paradeiro. Não sabia o seu endereço nem tinha nenhuma indicação sobre ele. Quando o filho completou vinte anos, a mãe o colocou em seu carro e viajou com ele para a França. Entretanto, tinha feito intimamente uma aliança com o avô do rapaz, pai do pai dele, confiando na orientação dele. Um dia, quando atravessavam uma aldeia, viram numa tabuleta o nome de família do homem. Entraram e perguntaram a uma mulher se conhecia um certo menor-lhe. E o homem se sentia em uma aliança com uma aliança com uma espada. Uma reunião honesta que incluía a sua família, ou não e de um de um homem. Poderam ter metade de gente que possuía razão a estourar entre ele e de procurá-lo. E o homem foi avaliado em um homem. O homem foi revelado em um homem, quando teve uma novidade sobre a casa, o homem foi apresentado em uma companhia. o que ele disse que o pai Ermineck de um homem foi disp ao seu lugar. Não sabe que é nenhuma novidade. 38. Figura 1. Pai de Clara, segundo homem de sua mãe mãe de Clara, terceira mulher de seu pai primeira mulher do pai. Segunda mulher do pai, mãe de dois primeiro homem da mãe, pai de um. Filha da mãe de Clara com o primeiro homem. Filha do pai de Clara com a primeira mulher. Filha comum do pai e da mãe, igual Clara. Elinger, vou colocar logo a ordem. Figura 2. Elinger, como é esto para a segunda filha? Segunda filha, melhor. Figura 3. Segunda filha, assim é melhor ainda. Elinger, como se sente a segunda mulher do pai? Segunda mulher, está bem assim. Mãe, para mim, também. Elinger, para a representante de Clara como se sente a filha mais nova. Terceira filha, antes estava meio estranho, ao lado de meu pai. De fato, minha mãe estava à minha esquerda. Notei como me afastei dela e me virei para meu pai e não a olhei de modo nenhum. E, quando minha irmã ainda estava diante de mim, pensei, isto me serve de proteção, pois ninguém percebe o que pretendo com meu pai, ainda sinto alguma tensão em relação à minha mãe, mas de resto estou bem. Elinger, como se sente a filha mais velha? Primeira filha, quando estava atrás de minha mãe sentia-me muito poderosa. Tinha influência sobre ela e sobre minhas irmãs, mas também me sentia estranha, não pertencente à família. Agora, se sentia-me muito aquecido do lado direito e constantemente atraído na direção dela. Quando você me colocou aqui, isso se equilibrou. Mas está faltando algo do meu lado esquerdo. Elinger, naturalmente teria de ser incluída a sua família atual. Como se sente a primeira mulher do pai? Primeira mulher do pai, estou me sentindo pregada no chão do meu pai. Porém, se sentia-me até o meu pai, estando-a-me muito a sua! Onde eu só fui a tradição dele, minha irmã de a orelha, tinha-lhe as origem de tentadora das mamães, e tinha-lhe as coisas do seu pai. de seu pai. Figura 4 Ex-noiva do primeiro homem da mãe Como se sente a noiva? Ex-noiva, do lado esquerdo do homem eu senti a vertigem, do lado direito, perdi o fôlego. Aqui, bem atrás, estou melhor. Para a filha mais velha você sente alguma relação com essa mulher? Primeira filha, no momento, sinto vontade de sair fora e ir para trás. Para a filha mais velha, você tem os sentimentos dela. Ela foi enganada pelo relacionamento do seu pai com a sua mãe. Agora, neste grupo, você está sentindo a irritação dela. Esses sentimentos são dela. São estranhos a você. Para a Clara você pode compreender isso. Não se sente que ela fosse melhor, mas não se sente que ela fosse melhor, mas só se voltasse a ver. Eles sentiam um algum tempo para quem tinha que fazer. Feitar o seu pai foi um Dr. Jo. E, às vezes, está dentro da mesma coisa. Pode ser o Dr. Jo, que foi de mim na sua mãe. O Dr. Jo foi de uma criança. a minha esquerda. Quando ela ficou do outro lado da mãe, o eixo passava por mim. Meu corpo também oscilou para a direita e para a esquerda. Como é isto para a mãe? Mãe, estou achando totalmente estranho. Nada disso me interessa. Não sinto nada. Porém aqui estou melhor, ao lado de minha filha mais velha. Primeira filha, sintome responsável bem aqui, mas não consigo respirar. Para a filha mais velha, coloquez-se ao lado de sua irmã mais nova. Figura 6 Primeira filha, aqui fico sem ar. Sintome incrivelmente bem aqui, mas não consigo respirar. Elinger, para Clara coloquez-se agora você mesma em seu lugar. Clara, quando fica em seu lugar sinto e se bagsanece, ela chega às vezes. E o que você se dizia? E o que você ainda lê-lá-lo com você. O que você fez? Ou você está. Mas uma minha filha bem amada. Elinger já ficou do que eu tinha. E o que eu tinha feito, Kmış, não tinha nada de ser. O que eu tinha feito por causa da minha filha mais velha. Quando eu tinha de ser um lugar sinto para a mulher de uma filha, a mais velha poderia te perguntar. Mas a minha filha era determinada. Uma molha era muito importante. Ademoradamente, soluçando muito. Eninjer, agora, dirijase as noiva do pai de sua primeira irmã incline-se diante dela. Outra vez, depois de algum tempo e agora, ao pai de sua primeira irmã incline-se também diante dele. Depois que ela se inclinou agora volte ao seu lugar, e olhe ao seu redor. Olhe para todos eles. Seu pai enlaça com o braço. Eninjer, agora vá até sua mãe. Clara abraçai e soluça longamente. Agora volte ao seu lugar e olhe em tomo. Olhe para todos ainda uma vez. Depois de algum tempo está bem assim. Clara acena que sim. O reconhecimento da culpa pessoal como fonte de força. Hartmut, em conexão com a constelação de Robert, e o luto dele pela irmã que morreu cedo, preocupando o problema de assumir culpa. Ocorreu-me, então que, durante toda a minha vida, venho me programando para expiar culpas e para isso encontrei também uma superestrutura cristã. Elinjer, quem tem a superestrutura cristã sente necessidade de expiar culpas, ou pensa que precisa fazê-lo. E o que é ainda pior, julgase capaz disso. Quando alguém tem uma culpa pessoal, ela é uma fonte de força, desde que seja reconhecida. No momento em que alguém reconhece a própria culpa, deixa de sentir-se culpado. Esse sentimento se infiltra quando a culpa é reprimida ou não é reconhecida. Quem reconhece a própria culpa se fortalece, pois ela se manifesta como força. Quem nega sua culpa e se esquiva de suas consequências tem sentimento de culpa e é fraco. A culpa que alguém possui capacital a fazer coisas boas. Ele não teria tido força para fazê-la se antes não tivesse reconhecido essa culpa. Entretanto, quando alguém assume a culpa e suas consequências em lugar de outro, isso enfraquece. Pois com ela não é capaz de fazer algo de bom, pelo contrário, faz algo de mal. Além disso, enfraquece outro, pois, assumindo a culpa em seu lugar, tira dele a força para fazer com ela algo de bom. Assim, sob qualquer perspectiva, assumir a culpa em lugar de outro produz um efeito mal. Portanto, você deveria dizer à sua mãe, seja qual for a culpa que tenha havido entre vocês, eu os respeito como meus pais. Toma o que vocês me deram, e agora os deixe em paz, então você deixa com seus pais a culpa deles e suas consequências. Nesse exato momento, isso repercute sobre eles, mesmo que você não o diga exteriormente. Eles têm que assumir a própria culpa e suas consequências, e você fica livre para assumir a sua. Expliquei bem. Hathmut, está claro. Perguntas a respeito. Ainda não entendi completamente. Quando alguém assume a culpa por um outro, se enfraquece. Enfraquece o outro e a si mesmo. Cláudia, que enfraquece o outro, eu entendi, mas se enfraquece a culpa por um outro, se enfraquece o outro. Mas, quando alguém carrega sua própria cruz, sua culpa é seu destino, isso o fortalece. Eles carregam de cabeça erguida e têm a força para fazer com isso algo de grande. Salvar as aparências para o pai. Uma mulher tinha a ideia de que precisava salvar as aparências e tinha medo de perder sua reputação. A reputação tentou fazê-lo cuidando de seu aspecto externo, por exemplo, através de diferentes penteados. Seu pai tinha sido, como ela supunha, um criminoso de guerra. Por conseguinte, também ele deveria ter medo de perder a própria reputação e a necessidade de mantê-la. Como solução, propus a ela que se imaginasse como criança, indo para junto do pai, levantando os olhos para ele e dizendo-lhe, querido pai, eu mantenho as aparências por você, aliás, era exatamente o que ela estava fazendo. Ela, porém, não se atriveu a fazer o que eu disse, nem como simples exercício. Mas esta teria sido a solução, porque então o pai teria sido pressionado. A culpa e o medo voltariam ao lugar onde deveriam estar e ela ficaria livre. Mas seria um ato de humildade. Ela já não teria outra grandeza senão a própria, ficaria apenas com seu próprio peso. Entretanto, nesse tipo de destino, a criança raramente tem a coragem e a força para um ato como este. Então, como espectadores, temos de deixar que o destino siga livremente o seu curso. Pois, se alguém quiser interferir, estará se comportando de forma semelhante a essa criança, tomando para si algo que não pode e não deve. Sofrer é mais fácil do que resolver. Ut, meu nome é Ut. Há um ano e meio, tive uma hernia de disco e desde então venho sofrendo constantemente dores nas costas. Apesar de meu trabalho terapêutico, tenho dificuldade em mim por limites, e penso que nunca fui amada por meus pais. Esta conclusão se reforça pelo fato de que há quinze anos mantenho relacionamentos que em parte são muito intensos, mas pouco duradouros. Eringer, dores nas costas, em termos psicológicos, têm sempre a mesma origem e se curam de modo muito simples, fazendo uma profunda reverência. A quem ela deveria ser feita? Ut, reverência. Eringer, sim, uma reverência. Veja como você está sentada. Sua postura é justamente o contrário de uma reverência. A reverência vai assim, até o chão. Provavelmente deve ser feita a sua mãe. Traduzindo numa frase interior, você diz numa reverência, eu lhe presto homenagem, é uma frase curiosa, pois, ao mesmo tempo, libera. Ut, há uma parte em mim que poderia fazer a reverência, mas creio que não seria muito profunda. Eringer, se você a fizer, ela deve chegar até o chão. Se bem que suportar as dores nas costas é mais simples do que fazer essa reverência. E você acha mais fácil sofrer do que agir. Por isso, ninguém precisa ter pena de você. Ut, eu a faria de bom grado, mas noto que ainda guardo rancor. Eringer, para o grupo é um erro grosseiro pensar que os clientes querem livrar-se de seus problemas. Muitas vezes, só desejam que sejam confirmados. O que acabamos de ver é um exemplo claro dessa atitude. A solução humilde dói. Léo, sou Léo. Há 16 anos trabalho como psiquiatra e psicoterapeuta. Estou plenamente satisfeito com meu trabalho mas não com minha família de origem. No relacionamento com minha mulher, vivo muito feliz e tenho dois filhos, de seis e nove anos, mas com meus pais tenho a justificada sensação de ter mais dois filhos. Meu pai tem uma espécie de semilidade precoce. Elinger, seu modo de falar é bem orgulhoso. Léo, eu também sou. Elinger, vez e logo. Léo, só que às vezes não sei em que medida também sou levado a isso por minha família. Meus pais estão brigados desde que os conheço, se bem que jamais admitiriam esse termo brigados. Em algum momento no passado, eles se gostaram, mas desde que os conheço tenho sido um mediador entre eles. Elinger, você está querendo me seduzir, para que eu concorde com a sua interpretação e assuma o seu ponto de vista. Se a sua interpretação fosse correta, o problema estaria resolvido. O fato de não o estar mostra que sua interpretação está errada. Quanto mais uma interpretação se afasta da realidade, tanto mais é preciso repeti-la para si mesmo, caso contrário, ela seria abalada pela percepção. Então, o que você quer fazer agora? Quer a solução? Para o grupo notar quem disse, não está a separação, não se importa, porque o problema não é de você, não é difícil, mas não é difícil. Como disse a sua interpretação para o grupo de pessoas, gente, muito melhor e legal de tudo. Mas tanto, em pouco tempo, o problema é Quando em Google para a sua interpretação, o problema é de você. No meu caso de você terá a sua interpretação. Deiezeria, mas não se considera ser afimente. Você quer ver se a senhora de jamais. Então, se derrubar as pessoas, de repente não de um movimento amoroso em direção à mãe ou ao pai. Eu me chamo Ioha. Sou professor formado, mas há três anos trabalho como ecologista e consultor de jardinagem, portanto, também faço jardins. Gostaria de trabalhar alguns sintomas físicos que constantemente me acompanham. Tenho tensões musculares nos ombros, às vezes sinto também dores de cabeça e pressão na barriga. A dor de cabeça poderia ser a consequência de amor represado, devido à interrupção de um movimento precoce, geralmente dirigido para a mãe. Então, eu passo a passo de um movimento em que eu estava referindo ao movimento das pessoas de uma criança. E, o que eu conheci, ela me ensinava com uma visão para a mãe. Quando eu falava que eu era uma pessoa seria gigantesca, ele estava com uma brisa. Doutora será a primeira vez que eu ia dizer que a DC foi importante que o movimento era realmente queria. Mas daí, eu chamo Ioha da Céu, eu estou a agradecer a todos os níveis e a constatação resignada, não adianta, para que isso se resolva é preciso voltar à situação original e reconduzir ao seu termo movimento interrompido. Isso pode ser feito por meio da hipnoterapia ou da terapia do abraço. Você tem uma ideia do que seja essa terapia? Johann, já ouvi falar dela. NG, ela pode ser feita também com adultos, mas de tal forma que você volta à sua infância, toma sentir-se como a criança de então e também o terapeuta, ou a terapeuta, se converte na mãe daquela época. Ambos voltam àquela situação e então o movimento interrompido é reconduzido ao seu objeto, através do abraço. Johann, isto quer dizer que foi interrompido o fluxo de minha doação e direcionamento ao outro. Exatamente. Um movimento em direção à mãe foi interrompido. Quando alguém que tenha sofrido a interrupção de um movimento precoce vai ao encontro de outra pessoa, digamos, de um parceiro, a lembrança daquela interrupção toma a florar, mesmo que apenas como memória corporal inconsciente. Então a pessoa torna a interromper o movimento, no mesmo ponto em que o interrompeu da primeira vez. Em vez de ser levado ao seu termo, o movimento se desvia e se torna circular, afastandose do ponto da interrupção e em seguida voltando a ele. Com isso dei-lhe uma descrição da neurose, ela nasce no ponto em que um movimento afetivo foi interrompido, e o comportamento neurótico é apenas o movimento circular que mencionei. Ao descrever o problema, mostrei-lhe também como resolvê-lo, pois uma boa descrição já contém a solução. Porém a solução dá medo. Ao se levar a termo o movimento interrompido, de um movimento fragmentístico, um movimento profundo no entanto justo e em progredimento de todos os esforços. Em seguida, desculpou-se a desculpação, e em si não se tornou a importância de uma lei. O être que tomou o movimento internacionista, e entre em que o governo foram confiando a morte de uma uma doação aqui, como a senhora não se tornou a desculpação. Obviamente, a gente acreditou? Você provavelmente com o movimento filosófico é realmente muito interessado, mas a senhora para você. Tome sua cadeira e sente-se diante de mim, bem próximo. Johan pega sua cadeira e sente-se diante de Elinjir. Este puxa suavemente sua cabeça, que estava dobrada para trás, e a inclina para frente. Elinjir, para o grupo aqui na nuca, o fluxo da energia estava interrompido e agora pode fluir. Para Johan feche os olhos, respire profundamente e volte ao passado. Volte à sua infância. Respire profundamente. Resista à fraqueza, entre na força. Continue assim, respirando com força. Agora diga, por favor. Johan, por favor. Elinjir, alto. Johan, por favor. Elinjir, mais alto. Johan, por favor. Elinjir, continue assim, ainda mais alto. Johan, por favor. Elinjir, bem. Continue assim. Johan, por favor. Por favor. Elinjir, estenda também os braços. Cinta-feira. E se passava na razão? Não soube o que a mão, mas não só chamou. fogo de Natal, mas se sentava em todos. Se sentava em um momento, e ele inclusive estava. Só chamou o pecado de Natal. O que ele foi? Um caminho para o outro. Ele ficou grande. Ele deu um pouco mais alto. Desguro-se. Ele conseguiu deixar o pecado de Natal. Quando o pôr de Natal, na verdade é um poder. Vai falar com ninguém. Não, eu falava em todos os braços. Então, eu tenho um pouco de sofrer o pão de Natal. Eu faço para mim. por favor. Elinjer, com toda a força. por favor. Por favor. Elinjer, e agora diga com toda a tranquilidade, por favor, mãezinha. por favor, mãezinha! Yohan abre os olhos. Elinjer, olá, como se sente agora? bem. Elinjer, está vendo como foi mal para o filho? Estava desesperado. Mas é possível resgatar o que foi perdido. Neste exercício, inspirar é tomar para si, e expirar é mover-se na direção da outra pessoa. Também a revirência é um movimento afetivo. Está bem, foi isso aí. Dores nos ombros Gertrude, gostaria de falar também sobre minhas dores nos ombros. Há muito tempo sofro de tensões musculares no lado direito e toda noite acordo com a mão direita insensível. Não consigo livrar-me disso, apesar da ginástica e de tudo o mais que faço. Quando doer de novo, imagine que você está acariciando, com essa mão, a face direita de seu marido. Gertrude, não tenho marido. Então acaricie o ex-marido. De acordo. Com a pulga atrás da orelha. Karl, sua frase, você precisa desfazer a adoção calou muito fundo e está constantemente mexendo comigo. Tenho que me concentrar muito no que se passa aqui para não ficar sempre pensando nela. Elenger, você poderia livrar-se dela com muita facilidade. Sabe como! Reduzindo-a? Que. Neste assunto ainda oscila entre os foros do sim e do não. Do lado do sim, afetou-me muito o que você falou sobre deixar fluir a energia novamente no caso das dores no ombro e na cabeça, e do efeito da reverência e do reconhecimento. Vê homem então à mente o pai da criança que adotamos. Penso que o caminho para o sim começa com o reconhecimento a esse homem. Muito bem. Você aprendeu depressa. Está começando. T.H.E.A. Meu nome é Theia. Sou casado e tenho quatro filhos adultos, que já não moram conosco. Profissionalmente, comecei como professora de religião e depois me formei como terapeuta familiar. O que quero trabalhar aqui é o seguinte, quanto mais o tempo passa, menos consigo esquecer meu irmão. Achei a princípio que isso não tinha muita importância, mas não tinha muita importância. O que há com ele? T.H.E.A. Suicidou-se há 23 anos. T.H.E.A. Que idade tinha? T.H.E.A. 29 anos. T.H.E.A. Como se matou? T.H.E.A. Enforcou-se. T.H.E.A. E o que há de tão mal nisso? T.H.E.A. Noto que toda a minha vida, desde a infância, é atravessada pela sensação de estar viva à custa dele. Ainda hoje me pergunto por que fiquei viva e ele precisou morrer. T.H.E.A. Houve algum motivo para o suicídio? T.H.E.A. Sim, houve um motivo, mas não creio que bastasse como explicação. Qual é o motivo presumido? T.H.E.A. Meu irmão fez o doutorado e já trabalhava como professor adjunto, quando um outro adjunto jurou prejudicá-lo de todas as formas, e meu irmão o evitou. Esse não pode ter sido o motivo. T.H.E.A. Não, nisso estou de acordo. Esse foi o pretexto imediato. Ele teve a sensação de que alguém queria liquidá-lo e então se liquidou por suas próprias mãos. Enenger, em casos de suicídio, acontece frequentemente que os familiares tomam isso como uma ofensa e se comportam como se tivessem o direito de estar ofendidos quando alguém toma essa decisão. Assim, para você, o primeiro passo para a solução é dizer a ele, respeito sua decisão e para mim você continua sendo meu irmão. T.H.E.A. Isso eu já fiz, uns dez anos atrás. Mas, apesar de tudo, não consigo ficar em paz. T.H.E.A. Noto que ainda há algo mais. Elinger, você não o fez, caso contrário estaria em paz. T.H.E.A. Cheguei a tal ponto que creio poder dizer, aceito que você mesmo tenha decidido sobre sua vida. Elinger, não, não, não. O que eu disse é totalmente distinto do que você está dizendo. Aceitar é um ato de condescendência, de superioridade. Mas, quando você diz seu respeito, você encara o outro como o grande. E o que acontece com seus filhos? Algum deles imita o tio. T.H.E.A. O segundo. Elinger, é o sinal de que a situação não foi resolvida. Ele já tentou o suicídio. T.H.E.A. Não. Elinger, falou disso. T.H.E.A. Não. Elinger, o que ele faz para preocupá-la? T.H.E.A. Não, não é bem isso. Eu não me preocupo. Mas ele é o mais parecido com o tio, mesmo exteriormente, e em seus ideais. Elinger, você está programando. T.H.E.A. Um, receio que sim. Elinger, você está programando com suas pretensas observações. A quem você precisa confiá-lo para que esteja seguro? T.H.E.A. Ao pai dele. Elinger, exatamente. T.H.E.A. Sempre desejei isso, mas até agora não funcionou. Elinger, então vamos configurar sua família atual. Quem faz parte dela? T.H.E.A. T.H.E.A. Meu marido, eu e nossos quatro filhos. Elinger, algum de vocês esteve anteriormente casado ou noivo, ou teve um relacionamento sério? T.H.E.A. Não. Elinger, ainda está faltando alguém. T.H.E.A. Minha mãe mora conosco. Não sei, porém, que espécie de papel ela desempenha. Elinger, há quanto tempo vive com vocês? T.H.E.A. Desde que nosso segundo é o nosso almoço, ele está falado. Elinger, o seu pai morreu. T.H.E.A. Morreu na guerra, quando eu tinha quase quatro anos. T.H.E.A. Você precisa cuidar de sua mãe, isso é bem claro. T.H.E.A. Sim, esse não é o problema. T.H.E.A. Seu pai morreu quando você. T.H.E.A. Tinha quase quatro anos. Quando vi pela última vez, tinha três. T.H.E.A. Como ele morreu? T.H.E.A. T.H.E.A. Na Rússia, perto de Stalingrado. Elinger, este é o quadro de fundo para o suicídio de seu irmão. Ele seguiu o pai. Qual era a idade do pai quando morreu? T.H.E.A. 30 anos. E meu irmão se suicidou alguns dias antes de completar 30 anos. Elinger, este é o quadro de fundo. T.H.E.A. Não estou entendendo. Elinger, é simplesmente assim. Filhos fazem assim. Como sua mãe reagiu à morte de seu pai? T.H.E.A. Com ideias de suicídio, que também se tornou a vida. Elinger, a mulher de se tornou a vida... T.H.E.A. Waspendo o homem. Em criação de suicídio, a mulher de nós. Era uma amorosa do homem. Houve uma enorme alegria, como ele pediu, e a mulher de mim dele é amorosa. Quando? O homem dai do homem e o amor de." Em criação de suicídio, os irmãos fizeram a guerra. Em criação da sua vida, disse que ele seria um homem sobre uma minha escola eo de dor. Em criação da morte de um homem. Ele disse que ele era um homem de filho de reconhecimento. De novembro de casa, ele foi e a sua família. Figura 1 Marido Marido Mulher Primeiro filho Segundo filho Terceiro filho Quarto filho Como se sente o marido? Marido, muito estranho. A mulher não está perto e os filhos estão ainda mais longe de mim. O contato passa por minha mulher, mas nada indica que venha a se realizar. Os filhos, à minha frente, estão longe demais para que eu possa manter um diálogo com eles. Como se sente o filho mais velho? Primeiro filho, estou fora de mim. Estou indignado, e quando minha mãe ficou aqui, entre meu pai e eu, é esse sentimento ficou ainda mais forte. Este não é o meu lugar, e estou zangado. Como se sente o segundo filho? Segundo filho, quero ir para longe de minha mãe, ainda mais longe do que estou. Como se sente o terceiro filho? Terceiro filho, minha primeira sensação foi esta, isso é estranho, toda essa arrumação aqui. Meus dois irmãos mais velhos estão muito afastados. Minha mãe está virada para outra direção. Notei que suporto isso melhor mantendo a mente clara e não entrando nessa sensação inquietante. Quando me virei para meu irmão mais novo, pensei, preciso tomar conta dele, preciso tirá-lo daqui. Por mim tenho clareza, mas me preocupo com ele. Mas com o irmão mais velho lá atrás não me preocupo, ele está apenas aborrecido. Elinger, como se sente o quarto filho? Quarto filho, estou diante de minha mãe, mas não sinto contato. Também o pai está muito distante de mim. Sintome um tanto só. O contato mais mais íntimo é com este meu irmão. Portanto, não me sinto bem. Elinger, como se sente a mulher? Não posso olhar os homens. Não tenho braços, eles pendem muito pesados. Também não posso olhar para cima, e tenho que ficar olhando para o chão. Elinger altera as posições, de modo que a mulher olha para fora e os filhos ficam diante do pai, por ordem de idade. Figura 2. E agora, como está o marido? Marido, na verdade, não sinto falta da mulher. Estou contente com os filhos alinhados aqui, como se fossem os tubos de um órgão. Elinger, o que se passa com o filho mais velho? Primeiro filho, para mim, tudo aqui está perfeitamente em ordem. Não sinto falta da mãe. Elinger, como se sente o segundo filho? Segundo filho, bem. Por mim, também gostaria de ter contato com a mãe. Quanto ao mais, acho que tudo está em ordem. Terceiro filho, não me preocupo mais com meu irmão mais novo. Elinger, como se sente o irmão mais novo? Quarto filho, se sentou-me realmente melhor assim, neste círculo. Aqui recebo muita força e me sinto seguro. Só lamento a ausência de minha mãe. Elinger, como se sente a mulher? Mulher, estou melhor. Para mim, está em ordem. Elinger, para Téia não é uma boa solução a que temos agora, mas a situação é esta. Agora vou introduzir o seu pai e o seu irmão. Figura 3 Pai da mulher, morreu na guerra. Irmão da mulher, suicidou-se. Elinger, como é isso para a mulher? Mulher, acho bom ficar assim, atrás de meu pai e de meu irmão. Elinger, isto significa lealdade. Ela segue o pai e o irmão. Para a lealdade, a própria vida não tem importância. Elinger, como se sente o marido com isso? Marido, está em ordem. Elinger, e o irmão da mulher? LRMO da mulher, sinto a mesma coisa. Elinger, para o grupo vou ainda tentar uma solução mais branda. É preciso começar encarando o estremo, antes de contemplar a alternativa mais branda. Muitas vezes, porém, ela se reduz a um piedoso desejo e é o extremo que finalmente se impõe e atua. Figura 4 Elinger, como se sente o marido nesta situação? Marido, é pena que os filhos já não estejam diante de mim. Elinger, como se sente a mulher? Mulher, estou vinculada à minha família de origem. Gostaria de me apoiar um pouco em meu marido, mas prefiro não olhar e não ver coisa alguma. Elinger, para até agora precisamos também da sua mãe. Figura 5 Mãe da mulher Elinger Elinger, como está a mãe aí? M. É da mulher, não estou mal. Elinger, o que mudou para a mulher? Elinger, como se sente o pai da mulher? Elinger, como se sente o pai da mulher? Elinger, como se sente o pai da mulher? Elinger, desde que minha mulher chegou, tudo me parece redondo e completo. Elinger, para até a coloquese agora você mesma em seu lugar. Elinger, quando fica em seu lugar com os filhos me sinto bem. E aqui, com o meu marido? Elinger, você bem poderia conceder-lhe um olhar mais amável. Elinger, ela evitou todo o contato. Elinger, ela precisa acostumar-se primeiro. Certa vez, um esquimó foi veranear no Caribe. Depois de duas semanas, acostumou-se. Elinger, chega-se mais perto de seu marido, em busca de contato. Elinger, ficam sempre faltando uns três centímetros. Elinger, para o grupo para ela, ficar feliz com o marido seria um crime muito grave, pois então estaria traindo sua mãe e presumindo ter uma sorte melhor do que a dela. Nisto vocês veem que espécie de coragem essa felicidade requer. Consequências de ameaças de morte e crimes graves numa família. Elinger, se uma pessoa mata ou quer matar alguém num sistema, perde o direito de fazer parte dele. Hula, devido à ameaça de assassinato. Elinger, sim, devido à ameaça de assassinato a mãe dela perdeu seu direito de pertencer ao sistema e e também o direito de ser mãe. Mesmo que não execute a ameaça. Elinger, mesmo que não execute. Isso ficou muito claro aqui. Também com crimes graves cometidos contra pessoas fora do sistema perdés e o direito de fazer parte dele. E o assassinato sempre se inclui entre eles. Num de meus cursos, um homem contou que, no fim da guerra, seu pai, então perfeito de uma cidade, recusou-se a entregá-la, provocando com isso a morte de muitas outras pessoas. Terminada a guerra, foi condenado à morte. Sentirase, porém, inocente seu filho o considerava um herói. Entretanto, quando montamos o sistema, ficou claro que tinha perdido seu direito de pertencimento. Então o retiramos do recinto e todo o sistema ficou em paz. Existem essas situações. Eu ainda não tinha visto numa família situações semelhantes a esta que presenciamos. No fim de esse processo, com a situação atualmente de quando Bach se movia a doctorização. A morte de ela estava a levar o seu accountingista em mim. Sua mãe perdeu seu direito de pertencimento. Só não há consequências de que você obter seu estado a ambos. Mas você precisa saber que esse sistema foi envenenado pelo assassinato ou por sua ameaça e isso teve consequências funestas, por exemplo, para seu irmão. Por essa razão, seus filhos também precisam sair da esfera do seu sistema, que é carregado, e mudar-se para a parte saudável do sistema, passando todos eles para a esfera do pai. Aí estarão em segurança. uma pessoa que não jogou o pensamento da humedade. Mas é muito importante para que ele seja um carro. E aí, para mim, pudemos ficar tão difícil. Por exemplo, eu acho que ajeita. Então, eu sempre vou sair do outro lado. Parte de infelizmente de um pensamento. Por conta do tipo de problema, a gente não cai em profundidade se me levou. Eu acho que a gente se entende de um carro e a gente me despediu. Ele é bem bom. Eu acho que ele é fácil de me traçar. para você. O que você fez é bom e precisa ser orado por você, mas não pode anular o outro ato, como você já viu pelo destino de seu irmão. Muitas vezes, temos a ideia de que podemos desfazer o acontecido, por exemplo, através da expiação. Mas isso não é possível. Então é preciso assumir a culpa. Assim é. A culpa não pode ser anulada ou reparada, mas, com sua força, podese fazer algo de bom ou de grande. Isso reconcilia, mas não anula a culpa. Assumir a própria culpa tem muito mais grandeza do que dizer que ela foi perdoada ou reparada. Aliás, que poder ou direito teria alguém de perdoar algo assim? A culpa permanece e atua como uma força. Caro, fiquei assustado quando você disse, há pouco, que o suicídio do irmão dela foi uma espécie de repetição da morte do pai. Não entendi isso. Elinger, vou explicar de outra forma. Quem deveria se matar era realmente a mãe, e o filho fez isso por ela. Esta é a verdadeira dinâmica. Para Theia você pode perceber isso. Thea, sim. Cláudia, portanto, o suicídio do filho não tem nada a ver com a morte do pai, mas com as ameaças de morte por parte da mãe. Elinger, sim. Apesar de existir também essa dinâmica, de seguir o pai na morte por lealdade, no presente caso a outra dinâmica foi muito mais forte. Quando algo mais forte vem para o primeiro plano, o menos forte perde a importância. O que em outros sistemas seria importante já não o é aqui, porque aquele impacto deixa o resto na sombra. Então se trabalha um lado e se deixa o outro, como fizemos aqui. A ameaça de assassinato pela mãe ofuscou todo o resto. Quem perdeu seu direito de pertencimento a família. A mãe de Theia, se a mãe de Theia, se a mãe de Theia, se a mãe de Theia perdeu seu direito de pertencer à família. Interessame saber quando isso se aplica e como devemos lidar com o fato. Elinger, só diante de casos concretos é que se pode decidir quando isso se aplica. O direito de pertencimento é sempre perdido quando alguém da família mata ou quer matar outra pessoa e quando alguém comete crimes graves contra outro, especialmente contra muitos outros. Então essa pessoa precisa ir embora, e é preciso deixar que ela se vá. Caso contrário, um inocente irá colocar-se em seu lugar. Num de meus cursos, havia um irlandês. Seu avô tinha assassinado o próprio irmão na Guerra da Independência. No entanto, em vez de ser excluído, passou a ser considerado um herói. Seu papel foi assumido por um neto de Lee, que vivia longe da pátria como alguém que já não fazia parte da família e estava em briga com o próprio irmão. Na constelação de sua família fizemos o avô sair da sala, imediatamente houve paz entre os irmãos e no sistema. De outro curso participou uma sobrinhaneta de Hermann Goren, responsável pelos campos de concentração do regime nazista. Quando montamos a constelação, o fantasma dele ainda assombrava a família. Ainda conservavam um rico faqueiro de prata gravado com o seu nome. Também nesse caso só houve sossego e paz no sistema quando ele foi mandado embora excluído. Também aconselhei a mulher que fizesse desaparecer o faqueiro, e de maneira radical, não devia ser vendido nem presenteado nem aproveitado de outra forma. Foi o que ela fez, um ano depois. Primeiro, mas eu me assinava à noite também. Ficou uma Guidelas em umainhada, o que ela Sempre jogou a uma presidência. NOS 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 US E A PELA VEJENOR. NOS 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 CONSTALMENT aún회. E a uma das ruas, a gente ouvia, o que ela tem uma calemia. wonderful stuff of it! Tom Mourinho falou que eu te disse que a graphic ela estava longe de ser engraçado. Com a própria 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 a minha forma que eu li algo assim. Mas eu queria puxar uma coisa como eu, que eu como o meu amigo me lembro de quando eu sei que eu não sabia o que eu disse para mim. Eu posso adotar a sua impressão. Mas eu não entendi a sua impressão. Isso era só uma impressão. Ele tinha que ser muy duro, a sua mensagem que eu tinha mas eu se você tiver um caso concreto e o trouxesse, poderíamos também tratá-lo concretamente, e isso teria força. Caso contrário, a pergunta permanece hipotética e não tem força nenhuma. O que aconteceu aqui é o que aconteceu. Se você tivesse um caso concreto e o trouxesse, poderíamos também tratá-lo concretamente, e isso teria força. Caso contrário, a pergunta permanece hipotética e não tem força nenhuma. É ocioso perguntar qual é a aparência de uma montanha quando a temos diante dos olhos. Dagmar, tenho mais uma pergunta. É que a mãe de Thea mora com ela, e o pai já morreu. Como é que ela deve comportar-se agora, em relação à mãe? Elinjer, se eu responder a essa pergunta vou tirar força de Thea. Pois essa pergunta diz respeito a Thea, e ela já entendeu o que interrompeu. O que importa? Fazendo essa pergunta, que pertence a ela, você está atraindo a atenção para si, em vez de deixá-la com Thea, e valorizando mais o saber do que o agir? Dagmar, mas isso também faz parte de meu questionamento. Elinjer, não. Você se apropriou da pergunta de outra pessoa, e isso não se deve fazer. Quando você tiver uma pergunta que seja sua, que diga respeito ao seu próprio agir, eu a responderei. Mas precisa ser uma pergunta concreta. Há responsabilidade do terapeuta no trabalho com constelações familiares. Há terapeutas que em constelações familiares dizem aos participantes que busquem a solução por si mesmos, de acordo com o próprio sentimento. Dessa maneira, porém, eles não a encontrarão. A solução requer a coragem de encarar a realidade. Essa coragem, via de regra, só o terapeuta tem, desde que permaneça independente, conheça as ordens que atuam nos sistemas e concorde com elas. Quando os participantes são entregues a si mesmos, comportam-se como se tivessem conspirados em que o terapeuta não se apresenta. Porém, o terapeuta não deve agir como se não visse o que vê, nem esconder seu saber por trás de subjuntivos, caso contrariu, engana os participantes e participa de sua conspiração. Quem entendeu as ordens vê a solução. Precisa experimentar um pouco, até que as tenha encontrado de forma bastante precisa. Porém, via de regra, o essencial fica claro de imediato. No trabalho com constelações familiares, o terapeuta do gente. Não sabe o que enfim mais, mas de um lado, alguns dois se sentem. Não sabe que o terapeuta de uma conspiração ain na pessoa como se desgastou. Se esconder uma indústria e o terapeuta, o terapeuta que a pessoa não conhece elas. Mas o terapeuta é uma indústria. Naquilo que a pessoa não tem mais de barreira. Mas o terapeuta teria sido muito importante. E pela primeira cidade, se você poste um conhecimento e o terapeuta desfixou-se a disponibilidade e a compra do seu porcino. Quando o terapeuta era uma de de uma forma totalmente diferente. Nesse trabalho, contudo, só serei bem sucedido se estiver atento a todos os participantes e respeitar todos eles, de modo especial aquele que suporta a carga. Quando estou atento a ele encontro a solução, porque então tenho essa essencial diante dos olhos. Sobre o procedimento na constelação de Theia. Cara, ainda estou pensando no último trabalho, da constelação de Theia. Eu conheço bastante bem a família dela e notei que, em parte, os representantes se expressaram, sobre suas relações familiares, de um modo bem diferente do que usariam os membros da família. Impressionou-me, porém, que a imagem que você apresentou como a proposta mais dura coincidiu claramente com minha percepção da família, embora os representantes tivessem se manifestado emocionalmente de uma forma diversa. Assim, o que você configurou como imagem foi, a meu ver, correto para aquela família. A partir daí, perguntou-me como é o que é que você, em sua fantasia e em seu trabalho, não fica dependente da manifestação emocional dos participantes. Participantes Elinger, não dependo deles. Noto se a pessoa, em sua manifestação emocional, está centrada e presente ao assunto ou se está distraída por alguma outra coisa. Cara, isso eu pude notar muito bem. Robert, sempre tive a ideia de que o importante é encontrar imediatamente, na medida do possível, a imagem final. Agora vejo que as imagens intermediárias são também importantes para a imagem final. Elinger, a imagem final é buscada através de vários passos. Frequentemente, mostramos primeiro os eis. Tremos aos quais tende o sistema e aí buscamos, por uma série de passos, a melhor solução disso resulta uma imagem global. Porém, fora da nossa escolha, a gente foi em relação aos grupos. É importante que a gente tenha ele era a mesma coisa. É diferente para o mundo. Mas, se ele gosta de contribuir à vontade de se sentir знают verdadeiramente com o seucimento de ação, não solte a existência, só que era a mesma coisa. As pessoas que o conhecem não tinham sido sugestões. A própria hora que a gente conhece esse assunto, a gente sabe que a gente tem que se sentir mais ou menos. Mas, antes de em algum caso, a gente tem que olhar, se sentir mais a sua própria família, trabalhou separadamente. Mas é bom que você tenha comunicado isso só. Talvez exista uma confusão de confusão sobre o que você sentiu. O que você sentiu foi o que se passava naquela família. Não desloque esse sentimento para sua própria família, trabalhou separadamente. Mas é bom que você tenha comunicado isso só. Talvez exista uma confusão de confusão adequado para estar naquela família. Você tem dado uma trocação que você me lembrava de todos os seus amigos. E também, eu falei algo assim que eu tenha feito muito sentir bem-vindos porque eu tenho um índice que estar com a sua espécie. Eu tenho uma memória com os seus amigos. Eu tenho um índice que, querido dizer, eu tenho, um índice que trabalhamos sempre do seu pensamento. Uma maioria, eu tenho que dizer que é uma negativa de todos os seus amigos. Estou causando um nada mais rápido que ele pense que a sua pessoa tivesse uma criança e que só uma pessoa tivesse um pouco mais. Imediatamente, se ele não conseguiu de ser o meu Espírito. Como qualquer pessoa essa pessoa teráucht, alcançadas pelas loosens de cada um, сотрудificar no § 191. Oажи é ter assustado, com justiça do espírito, naquele dia. Mas ele está atorando a住 terra o solo de todos os lados. clamor, ator bem. para isso é essa e estou aqui. Quero ouvi-la. Hartmut, certamente. Elinjir, teria sido a seguinte, querida mamãe, não se preocupe, na hora certa farei isso por você. Elinjir, para o grupo repara um efeito. Que chances teria a mãe de se suicidar, depois disso? E ele também ficaria livre. Livre. Por mais estranho que pareça, traz bons resultados. Aqui trabalhamos também com truques, quando são bons. Hartmut, isso se repetiu com minha primeira mulher, mãe de meus filhos. Elinjir, não quero saber disso agora. Para o grupo, o que ele está fazendo? Wilhelm, continuando no problema. Elinjir, ele sabe a resposta. Poderia fazer com sua mulher o mesmo que teria feito com sua mãe. Mas fica no problema. Johann, esta frase só faz efeito quando ele a planeja como um truque e não acredita que finalmente tenha de cumpri-la. Elinjir, quando ele diz a frase, só pode dizê-la com duplo sentido, e para isso se requer muita força. Dizê-lo a sério é fácil, mas dizer com duplo sentido, de modo que o outro tenha dúvida, é uma arte. Não deixa de ser um truque, mas exige força. Imagine que ele vá até sua mãe e lhe diga isso. Então os seus joelhos irão tremer. Johann, acho que pode acontecer que, ao dizer a frase, ele pense que realmente a gente se não sabe se fazer de quem é gensens a visão. Você pode começar a falar de uma pessoa que não pode mudar a outra hora. E quando ele disse que são mensagem da família, ela quer se sentar essa história. O que ele disse? O que você fez isso? Eu não sei se deixa de ser positivo, mas é para você. O que ele disse que tinha de ser somente quando ele disse que o homem tinha de ser como um frio, não estava de ser como um confinante. E não pode me forçar a ir só. Para que aconteça, precisa me ganhar primeiro. Para o grupo sobre o tema do suicídio vou contar-lhes uma história. É uma dessas que nos tocam. Quando a ouvimos, pode parecer que a morte e a separação foram revogadas. Assim, ela traz a algumas pessoas um alívio, como um copo de vinho tomado à noite. Depois do vinho elas dormem melhor, mas na manhã seguinte levantam-se de novo e vão trabalhar. Outros, porém, quando tomam vinho, ficam na cama e precisam de alguém que saiba despertá-los. Essa pessoa lhes conta a história de um modo um pouco diferente, faz do doce veneno um antídoto, e assim eles despertam de novo e talvez se livem do feitiço. O Feitiço O Final Harold, um jovem de 20 anos, costumava agir como se fosse amigo íntimo da morte, e com isso chocava as pessoas. Contou a um amigo a história de seu grande amor, a octogenária Maldi, com quem queria festejar o aniversário e o noivado e como ela, no meio desse júbrio, confessou que tinha tomado veneno e que, à meia-noite, estaria morta. O amigo refletiu um pouco, e depois, contou-lhe a seguinte história. Num minúsculo planeta vivia, certa vez, um homenzinho. Como era o único ali, denominou-se príncipe, isto é, o primeiro, o melhor. Além dele, porém, também havia ali uma rosa. Antigamente ela exalava um delicioso perfume, mas agora parecia estar sempre murchando. O pequeno príncipe, que ainda era uma criança, fazia todo o esforço para mantê-la viva. Durante o dia tinha de regá-la, e à noite a protegia do frio. Contudo, quando ele próprio queria algo dela, como antes, às vezes, tinha sido possível, ela lhe mostrava seus espinhos. Não admira que com o passar dos anos ele ficasse saturado e resolvesse ir embora. Primeiramente, visitou planetas vizinhos. Eram pequenos como seu próprio planeta e seus príncipes eram quase tão excêntricos quanto ele. Nada o reteve lá. Então chegou a bela terra e achou o caminho para um jardim de rosas. Deviam ser milhares, cada qual mais bela, e o ar estava doce e pesado com o seu perfume. Jamais havia imaginado que houvesse tantas rosas, pois até então só conhecia uma, e sua abundância e beleza o cativaram. No meio dessas rosas, porém, foi descoberto por uma esperta raposa, que se apresentou como se fosse tímida. Quando viu que poderia engambelar o menzinho, disse-lhe, talvez você ache belas todas essas rosas aqui, mas elas nada tem de especial. Crescem espontaneamente e precisam de pouco cuidado. Mas a sua rosa longínqua é única, pois é exigente. Volte para ela. Então o pequeno príncipe ficou confuso e triste, e tomou o caminho que levava ao deserto. Lá encontrou um aviador que tinha feito um pouso de emergência e esperou que lhe fizesse companhia. Mas o aviador era um leviano que só queria divertir-se. Assim, o pequeno príncipe lhe contou que estava voltando para a sua rosa. Logo que anoiteceu, esvirou-se na direção de uma serpente. Fingiu que queria pisá-la e então ela o picou. Ele estremeceu e depois ficou imóvel. Assim morreu. Na manhã seguinte, o aviador achou seu cadáver. Espentalhão, pensou ele. E sepultou seus restos na areia. Harold, assim se soube mais tarde, esteve ausente do funeral de Maldi. Em lugar disso, pela primeira vez depois de muitos anos, colocou rosas no túmulo de seu pai. Talvez se deva acrescentar que muitos que guardaram no coração a história do pequeno príncipe de Saint-Exupéry gostam de brincar com a ideia do suicídio, e às vezes também o cometem. Nessa história encontram uma aura que inocente transfigura esse ato, como se fosse apenas uma brincadeira infantil, que realiza um sonho infantil. Assim imaginam que seu desejo e sua esperança são mais fortes que a morte, e que esta talvez anule a separação, em vez de selá-la. E se esquecem de que o que chamamos de imortal é o que já sabemos que a S está perdido e pertence ao passado. Questão de vida ou morte Eram, no fim, você era capaz de te animar. Talvez, eu não tenha pensado em que já gostaria que você tenha pensado que você tenha pensado que você tenha pensado de ser um abril. Eu acho que o spreader foi fazendo isso. Eu não te lembro de mim, é que o해 a sua cabeça. Eu tenho muito tempo, mas eu acho que a minha presença de Deus não é mais honrada, mas é o melhor dos seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado de ser um abril de vocês. No meu teste, quando eu entendi você, eu quero que a S está perdida. a minha mãe, talvez também com um duplo sentido, está bem, poderemos enterrá-lo entre G.S. e Infuda, quando fizermos de novo esse percurso, mas nisso pintou também algo de sério. A situação é realmente nova para mim. E, com isso, às vezes realmente não sei se faço outra piada ou me retraio e deixo meus pais entregues a si mesmos. Elinger, quando a morte não tem nada de assustador nem de sério, ela é tratada dessa maneira. Isso já aconteceu saber de vocês. E você gostaria da sua opção? Se você me derrubar, você me atrapalhou a preocupação em sua opção. em relação a hoje de manhã? Percebe como está sério e centrado?! Para o grupo é importante que o terapeuta não permita esse escape para brincadeira em coisas sérias. Ele deve imediatamente reconduzir o grupo à seriedade, pois é uma questão de vida ou de morte. Mas nesta manhã não tive intenção de fazer brincadeira. livestream De lBO-90 É isso mesmo, e é algo bem perigoso. Tais pessoas eu logo considero em risco. Elas tramam algo e talvez não estejam absolutamente conscientes do que seja. É como se uma força estranha as impelisse. Para Léo você também não consegue resistir ao riso. Ele o impele. É preciso buscar as raízes disso. Aconteceu algo de especial na família de seus pais. Léo, o pai de minha mãe era mineiro, e morreu muito cedo, de silicose. Quando um filho assim chega à idade do pai prematuramente falecido, frequentemente julga que não tem o direito de viver mais, ou até mesmo deseja seguir o pai na morte. Se os filhos percebem ou supõe haver essa tendência na mãe, um deles quer morrer em lugar dela. Esse filho ri quando pensa na morte. O túmulo. Uch, estou muito envolvida com o que você disse na última meia hora. Estou agitada. Isso tem algo a ver com culpa e suicídio, mas não sei dizer exatamente. Tem a ver também com essa reverência profunda diante de minha mãe, que algo está me impedindo de fazer, mas não sei o que é. A reverência tiraria você do túmulo. Mais alguma coisa? Uch, não sei dizer. Fico triste que você me diga uma frase assim. Não sei até que ponto está certa, só posso dizer que me entristece. Seguramente é porque tem algo a ver com a morte. Uch chora. E eu, por enquanto, vou deixar isto assim. Constelação de Frank, tiosavos repudiados e tio desprezado. Frank, sou Frank e conheço Bet há bastante tempo. Sou divorciado e tenho dois filhos, de 21 e 14 anos, e felizmente me relaciono muito bem com eles. Moro com a Dagmar, numa casa própria. Depois de anos tempestuosos, conseguimos chegar agora a uma relação bem mais pacífica. Trabalho como psicoterapeuta, com uma abordagem bem sistêmica. Quando trabalho com as pessoas, noto que certas coisas me atingem emocionalmente de uma tal maneira que receio ter ainda algo para trabalhar. Aqui algumas coisas também me toca ramfundo. Primeiro, foi o destino da irmã de Robert, que não foi admitida, e depois o caso do suposto crimínio de guerra. Há pouco, eu tremia tanto que parei de escrever. Tenho de descobrir, de siècle. Ele powed assim como se tornou em grande graça. O que disse que teve uma situação, não tinha se preocupado com a sua experiência. Os políticos, os políticos, o que disse que não teve? Igualmente, os políticos, o que os leitistas, o que os leitistas e os aconselham, o que Reconceptação de Gordes". Sim, existem pessoas na família que foram repudiadas. Elinger, vamos começar com o núcleo da família. Mais tarde, procuraremos saber se ainda faltam pessoas, e então as introduziremos. Figura 1 Pai Mãe Primeira filha Segundo filho Terceiro filho Quarta filha Elinger, numa constelação, quando todos olham na mesma direção, como acontece aqui, faltam pessoas na frente. Para quem estão olhando? O que mais aconteceu na família de sua mãe? Frank, meu avô tombou na Primeira Guerra Mundial, quando minha mãe tinha 12 anos. Outra coisa importante, o irmão dela, meu tio, era ovelha negra da família. Elingir, o que entende por ovelha negra? Frank, em primeiro lugar, era homossexual, o que era grave. E depois, era considerado um incapaz, e isso na família também era grave. Elingir, vamos incluí-lo também. O que mais aconteceu na família de sua mãe? Frank, dois tios dela foram mandados para os Estados Unidos por terem fracassado. Um deles bebia e era tido como um fracassado, e o outro era um boêmio. Elingir, são esses os dois que faltam. O irmão de sua mãe era apenas o representante deles. Precisamos colocá-los ali, de frente para a família. A importância desses dois tios da mãe, para esse sistema, não provém do seu comportamento, mas do seu destino. O fato decisivo é terem sido mandados para os Estados Unidos. Me lembrou que a família e a família não separou e fugiu deích. Será que você não ventilou com o seu destino? Tr информante, existe até mesmo janelamento. Elinger, coloque-se de maneira que possa vê-los. Mãe, agora está bem. Elinger, como é isto para a filha mais velha? Primeira filha, ficou muito melhor. Antes, estava tão aberto aqui que poderia surgir algum perigo e eu me sentia colocada na frente pela turma. Tinha de ficar na primeira fila. Agora, sinto simpatia pelos tios lá na frente. Na presença deles eu me sinto bem. Elinger, para o representante de Frank como é isto para o segundo filho? Segundo filho, não sei bem o que devo pensar disto, se tem algo que me atrai ou que me apavora. Elinger, como é a sensação? O que se modificou? Segundo filho, sintome mais centrado. Elinger, como é a sensação? Melhor ou pior? Segundo filho, melhor. Elinger, como é para o irmão mais novo, que quis ir para os Estados Unidos? Terceiro filho, antes, eu me sentia muito bem. Não era afetado pelos que estavam atrás de mim. Sentia-me desvinculado longe. Elinger, como é que lhe mudasse? Conhecei a pessoa que põe no sinal. Elinger, como é que se tornou? Alguém. Só, o governo se tornou aberto para o direito do outro filho em casa. E uh? Não era afetado pelos seus filhos. Não, não era anterior. E, por favor, o que se tornou com uma presença. O interior do pai, não era doido. E olha, se teve um relacionamento. E um jovem, como é que é a senhora? E a senhora? E o jovem foi? Não era. Não era o livro. E um jovem. Intense. Seu que eram seus filhos. O pai, a criança que queriam ter boa parte de novo, de repente, havia um problema. Não era um pouco mais azar. Antes da pergunta, apesar da forma E como as pessoas ou as pessoas eram muito negativas. E os eram grandes, que eles eram sofridos. E se eles se concentraram ou podem viver, a responsabilidade do seu pai. E como role? Não. E como foi? Não. E a força não não foi suportada. E em Formado, no dia de março, o que foi que eu tive, eu deixei uma hora de viver em qualquer lugar. O impacto de um processo de oposição, eu disse que eu adoraria que um pouco de tempo era o seguinte. E o que eu não me milieço? Eu não me falo. Eu não Frank, foi internado, espumou e esbravejou, durante anos, contra a injustiça que fizeram a ele e a Alemanha. Vou colocar agora a ordem, de modo que os excluídos fiquem visíveis para a mãe, mas fora da vista dos filhos. Figura 4 Como está a mãe? Mãe, sintome bem aqui, ao lado de meu marido. Como está o pai? Também muito melhor do que antes. Como estão os filhos? Todos, bem. Como está o pai? Não, não, é que o pai não quer? Quem pediu pirata-de-lei? Ou um homem? Os filhos de uma mulher era diferente e é muito bem. A mulher não não queriam. Uma mulher para a mãe, é que o pai não queriam, nem a mãe. O pai não queriam, de uma mãe. Como não é que ele não queriam. Foi bem. Uma mulher para a mulher para que a mãe pareça. Quando a mulher era a mãe. Foi assim. Era assim que o pai era um homem. Los tópicos. Muito mais. no qual você não pode interferir. Frank, sim. Talvez também seria bom que tivéssemos o olhar livre para o futuro. Elinger, posso mostrar-lhe como se olha para o futuro. Os quatro filhos se viram e então têm os pais pelas costas. Os pais ficam parados e os filhos podem seguir em frente. Isso é o futuro. Mas, por enquanto, vocês podem tranquilamente olhar um pouco mais para os pais. Figura 5 Elinger, bem. Ficamos por aqui. Mas não deixe de anotar a constelação. Em que eu estou fazendo, que eu tenho que ter uma agulha. Como eu estou fazendo de um abertura, não posso tirar de um abertura. Mas, entende-lhe a consciência. Eu tenho que ter uma agulha de um abertura. Então, como eu tenho aprendizado no Brasil, eu estou devolvendo dizer de tudo o que você mostrou. Então, você estava bem. O que eu estou fazendo a expressão, mas também ligava o tecido. A metade da escola estavamus. Foi um tempo de ator. O que eu estava à escola foi um Nestero-Sense. Foi um encontro. Alguém, já entrou uma comunidade de sentados. em geral, as seguintes pessoas. O filho e seus irmãos ou meios irmãos, inclusive os falecidos e natimortos. Este é o nível inferior. Item depois, no nível imediatamente superior, vem os pais e seus irmãos ou meios irmãos, inclusive os prematuramente falecidos e os natimortos. Item a seguir, mais um nível acima, incluem-se os avós e, mais raramente, algum irmão ou meio-irmão dos mesmos. Isso, porém, é raro. Item às vezes inclui-se, os avós. Item entre os anteriormente citados, são especialmente importantes as pessoas que tiveram um destino funesto ou foram lesadas por membros do sistema, por exemplo, em assuntos de herança, ou que foram excluídas, dadas a terceiros, desprezadas ou esquecidas. Item seguência então, e muitas vozes são estas as pessoas mais importantes, todos os que cederam lugar a outros nesse sistema, mesmo que não sejam parentes. É o caso, por exemplo, de algum cônjuge ou noivo anterior dos pais ou dos avós, mesmo que já falecido. Item também fazem parte do sistema o pai ou a mãe dos meios-irmãos. Item pertencende ainda àquelas pessoas de cuja desvantagem ou prejuízo alguém do sistema foi beneficiado, por exemplo, recebendo alguma herança por motivo de sua morte prematura ou por terem sido deserdadas. Incluem-se, além disso. Disso, todos os que colaboraram para a vantagem de alguém no sistema, por exemplo, como empregados, e que depois sofreram prejuízo ou injustiça. É preciso, entretanto, que se trate de um grande prejuízo e de uma grande injustiça não pertencem ao sistema, neste sentido, tios ou tias agregados pelo casamento, bem como primos e primas. Alguns consideram especialmente importantes para o sistema pessoas que conviveram com a família, por exemplo, alguma avó ou tia. Contudo, no caso de emaranhamentos, a proximidade física, por si só, não tem importância. Inversamente, muitas vezes alguém é heredado no destino de outra pessoa cuja existência e até mesmo ignora. Sobreviventes e mortos, perpetradores e vítimas como participantes de um destino comum. No decorrer dos anos, no trabalho com as constelações familiares tornou-se cada vez mais claro que entre os sobreviventes e os mortos, bem como entre os perpetradores e suas vítimas, se estabelece um vínculo profundo, que ultrapassa os diretamente atingidos e se estende aos descendentes deles. Por exemplo, soldados que voltam a rã da guerra sentença, de modo especial, ligados a seus companheiros mortos e também, da mesma forma, aos inimigos que mataram. Em consequência, descendentes de soldados que sobreviveram voltando-se para os companheiros e inimigos mortos de seus pais e avós, querem colocar-se ou deitar-se ao seu lado e sentem um desejo, na aparência surpreendente, de morrer ou também, às vezes, de matar-se. Eles estão apenas assumindo o desejo inconsciente ou reprimido de seus pais e avós, de estar com seus camaradas e inimigos mortos. A solução consiste em fazer com que seus pais e avós, geralmente já falecidos, deitem-se ao lado de seus camaradas ou inimigos de que o senhor se fossem embora. Mesmo essas coisas, que em que as empresas que quebraram, e que em que os seus pais foram se abandonaram, não se sentem por um pouco certo e sem apesar de que o senhor se fossem, que em que o senhor se fossem agora, era do próprio declassar a decisão, era de ser um papel honrado. Quando o senhor desvame ser o sexo de que o senhor não acesse, era apenas uma vez mais e interessada. Seu serviço em que o senhor deve a história de acordo com leis que vão além de nossas esperanças e desejos, e desmascara, como pouco profundas, nossas distinções entre o bem e o mal. Atuar sem agir, apenas pela correta imagem interior. Robert está emergindo em mim a seguinte pergunta, o que devo fazer em relação à minha mulher, na cidade de Roswell e na cidade a sua atuação atual. Eu gostaria de agir, de fazer alguma coisa, porque no momento vivo num estado de espera. Isso está me pressionando. Ou devo permanecer ainda no outro tema e ocupar-me mais com minha irmã falecida? Sinto dificuldade para dar tempo e espaço ao problema com minha mulher. Mudanças nos sistemas acontecem através da imagem interna correta. Vou citar um exemplo de outro curso meu. Quando falei sobre a atuação da imagem interna, uma participante A única vez que a sua vida é uma pessoa que ameaça, a sua mente contou a seguinte história. Há dois anos, em Viena, participei de um curso sobre Escríormes Familiares, onde fiz a constelação de minha família atual. Na primeira imagem que montei, meu filho mais novo, que nasceu bem depois dos dois mais velhos, ficava entre mim e meu marido. Na verdade, naquele tempo ele Ela respondeu, o pequeno foi colocado junto com os dois irmãos maiores. Quando cheguei em casa, pensei, o que faço agora? Porém, desde então, ele nunca mais mostrou vontade de ficar conosco no quarto de dormir. Eu não disse nada e ele deixou de vir, e vai para o quarto dele. Isso me veio à mente quando você falou que a irmã gente interna atua. É necessária uma disciplina interna especial para confiar na imagem interna correta e não perturbar sua atuação com palavras ou ações precipitadas. Então você pode atuar sem agir. Ameaça de suicídio da primeira mulher Hartmut, minha primeira mulher ameaçou muitas vezes suicidar-se e expressou também o desejo de nos suicidarmos juntos. Continuo muito indignado até hoje, pois o tema da ameaça de suicídio, ampliado em seguida com a proposta do duplo suicídio, me levou naquela época a fazer incríveis concessões que limitaram toda minha vida. Ainda não me livrei disso, dessa indignação com a chantagem. Eninjer, na terapia familiar, existe um princípio, no que se refere ao bem e ao mal, o real é o inverso do que é apresentado. O que eu tenho a história hoje? Você está indignado porque sua mulher lhe disse que queria matasse? A pergunta é a seguinte, em sua família, quem realmente teria precisado matasse, você ou sua mulher? O que será se de fato fosse você? Na presença de uma emoção tão forte, existe a suspeita de que a verdade é justamente o inverso. Caso contrário, a emoção não precisaria ser tão veemente. Vou deixar-lhe algum tempo para refletir. de uma mulher. Constelação de Ulla, filha representa para o pai a sua ex-noiva. Ulla, eu me chamo Ulla. Sou casada, e o tema que escolhi para este trabalho é meu desejo, não realizado, de ter filhos. Acabo de localizar a noiva que meu pai teve, antes de se casar com minha mãe. Ele não manteve noivado. Ela o esperou e ficou solteira. Ela mora perto de minha tia, irmã de meu pai, na antiga República Democrática Alemã, e dentro de melhor. Eu sei que ele não confia mais o que é o molde que não é que ele tinha sido um modelo. E a vida, além do verdade, você esteja preparando com uma organização. Em direção, você pensa que a mulher se ocorreu em seu nome. A mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher... Não, mas o que eu acho? a sua mãe. A primeira filha, igual Hula. Segundo filho esnoivado pai. Elinjer, para Hula sua mãe já tinha sido noiva ou casada. Hula, não. Mas teve dois abortos espontâneos antes do meu nascimento. Por causa disso, achou que não podia ter mais filhos. Passou a tomar remédios e desde então ficou depressiva. Elinjer, não obstante, teve você. Hula, sim, logo a seguir ela me teve. Então voltou a tomar remédios e depois nasceu meu irmão. Elinjer, para o grupo quando, numa constelação familiar, o marido e a mulher se defrontam como aqui, isso significa que a relação conjugal chegou ao fim. Como se sente o pai? Pai, horrível. Não tenho nenhuma relação para frente, à direita ou à esquerda. Por trás, estou sendo traspasado e não posso me virar, é terrível. Como que dilacerado, não amado, ignorado. Elinjer, e com razão. Para o grupo ele não tem mais chances. Se trata a noiva assim, não tem mais chances. Isso ele perdeu. Elinjer, como se sente a mãe? Mãe, sintome repudiada, repudiada por meu marido. Estou contente que meu filho esteja aqui. Elinjer, como se sente o filho? Filho, não me sinto tão mal assim. Estou surpreso, mas aqui me sinto bem como filho. Elinjer, para a representante de Hula como está a filha. Filho, muito esquisito. Não quero ter nada a ver com nenhum deles. Elinjer, para o grupo esse poderia ser perfeitamente o sentimento da noiva. Elinjer, como está a esnoiva? Esnoiva do pai, quando você me colocou aqui, pensei isto, eu ganhei. Elinjer coloca a filha ao lado da esnoiva. Figura 2. Elinjer, para a representante de Hula como é isto? Filho, a primeira coisa que me interessou foi quando a noiva foi interrogada, então olhei para lá. Mas agora a situação está bem desagradável. Desagradável. Elinjer, chegue mais perto. Filha, e o que estou tentando fazer? E muito estranho. É como se ela se apoiasse em mim, e eu precisasse segurá-la. Isto me confunde. Assim não pode ser. Elinjer, como se sente a mãe agora? Mãe, melhor. A agressividade desapareceu. Elinjer, quem deveria realmente ficar ao lado da noiva? Mãe, não sei. Elinjer, e você que deveria ficar ali. Vá para lá. A mãe se coloca ao lado da esnoiva, e a filha volta ao seu lugar. Figura 3. Mãe, agora está bem assim. Elinjer, justamente. Esta é a causa da depressão. Para o grupo ela só se sente melhor quando fica solidária com a noiva. Ela precisa ir para lá. Elinjer, como está agora a esnoiva? Esnoiva do pai, para o lado esquerdo, sim. E bonito assim. Mas, na direção de meu esnoivo, continuo sentindo pena. Elinjer, esse aí você não pode mais ter. Esnoiva do pai, para o lado esquerdo, e não é mais fácil. Em uma vez que você pode entrar no lado esquerdo e desligar em seu lugar. Enquanto eu tenho uma resposta, ele quer dizer que você poderia ter território para você. Em uma vez que os meus amigos têm uma pergunta, quer dizer que o seu pai ainda não se sente. O pai, você pode ficar ali em um lugar de noiva que o seu pai já tem todas as pessoas. De qualquer lugar,님�業, a espécie tem que conhecer de que o seu pai está na nossa cara. É uma coisa maior que ela. A gente// E para a esnoiva. Esnoiva do pai, é bom. Filha, esta é para minha melhor constelação até agora. Mas já é tempo de eu ir embora e me apoiar sobre meus próprios pés. E para Ulla Colochese agora em seu lugar. Ulla, quando fica em seu lugar isto é bom. O lugar certo para os filhos. Jean, quando, numa constelação, os filhos ficam frente a frente com os pais, eu experimento isso como um confronto. Enenjir, esse é um sentimento que você deduziu da imagem, mas os participantes não a vivenciam como um confronto. Os pais constituem um grupo, os filhos também constituem um grupo e se posicionam exatamente pela ordem de precedência, de acordo com a hierarquia de origem. A ordem de precedência é sempre em círculo, no sentido horário. Ela é preservada também se os pais ficam de um lado e os filhos de outro, como você pode verificar há pouco, na constelação de Ulla, primeiro veio o marido, depois a esnoiva, em seguida a mulher, depois a filha, que é a mais velha, e finalmente o filho. Os pais, como se você pode desligar, quer dizer, se a mulher, por causa daésia, se as mulheres condicionado. Mas todos os filhos também acham que o pai conquistassem o corpo. Uma mãe vai ter uma boa procuradora. Em correntinha, o que passa, se a mulher, as mulheres, tornaram a energia de um projeto de sucesso, e uma grande fé. Se a mulher abata com os filhos, por causa da sua parte, as mulheres e as mulheres, como se fossem comuns ou não, não se desprezaram. Então, se a mulher poderia ter. E a mulher sentiu um pouco que a mulher era fora de uma raiva. Tinha de outra. de um lado e os filhos de outro, o círculo está fechado. É diferente quando faltam pessoas. Nesse caso, elas entram no círculo, às vezes entre os pais e os filhos, como se ria o caso de uma falecida irmã gêmea da mãe. Jean, se o sistema assim está fechado, como os filhos podem se desprender? Ou isso acontece quando ele se vê? Hã? Ele inger, perfeitamente. Quando chega o tempo de se desprenderem, os filhos se viram e vão em frente, afastando-os e dos pais. Estes, por sua vez, ficam parados e acompanham os filhos com um olhar benevolente. É esta é, para todos, a boa solução. Aliás, esta é também uma boa ordem para a mesa de jantar, os pais se sentam de um lado e os filhos na frente deles, de acordo com sua ordem de precedência, o primeiro à direita, o segundo à sua esquerda, etc. Esta ordem na mesa cria paz. A identificação inconsciente com um parceiro anterior dos pais Uch, como é possível que uma filha se identifique com umas mulheres do pai, que ela não conheceu? Não é necessário conhecer as pessoas com quem nos identificamos. Com efeito, a pressão que levei à identificação provém do sistema e atua sem que saibamos coisa alguma sobre as pessoas que precisamos representar. Assim, se houve um relacionamento anterior intenso do pai com outra mulher, podemos tomar como ponto de partida que uma filha irá imitar essa mulher e representá-la na família, sem ter consciência desse fato. E, se houve uma relação anterior intensa da mãe com outro homem, podemos pressupor que um filho irá imitar esse homem e representá-lo na família, igualmente sem estar consciente desse fato. Assim, a filha torna-se rival da mãe, sem que a filha e a mãe saibam porquê, e o filho tornasse rival do pai, sem que o filho e o pai conheçam a razão. A pressão que sofre uma filha para representar, por identificação, uma mulher ou amante anterior do pai, cede quando sua mãe presta reconhecimento a essa mulher na qualidade de parceira anterior de seu marido, colocando-se, porém, conscientemente, entre ambos e tomando-o plenamente como seu marido. Contudo, independentemente do comportamento da mãe para com a anterior mulher ou amante que ela não tem nada a ver, e diz para seu pai, mesmo que só interiormente, esta é a minha mãe, e eu sou filha dela. Só ela é a verdadeira para mim. E a filha pode amar a mãe como sua mãe, e a mãe pode amar a filha como sua filha, sem reciar nela sua rival. Então a filha pode também voltar a mulher para a sua mãe como se fosse sua o seu pai, e o pai pode voltar-se para a filha amá-la como sua filha, sem buscar nela também uma ex-mulher ou ex-amante. O mesmo vale para o filho. A pressão que sofre, para representar por identificação um antigo marido ou amante da mãe, cede-se seu pai presta reconhecimento ao ex-parceiro dela, na qualidade de parceiro anterior, e não obedece tante colocase conscientemente entre ambos, tomando-a plenamente como sua mulher. Mas, independentemente do comportamento do pai em relação ao ex-marido ou ex-amante de sua mulher, o filho pode livrar-se de sua identificação, logo que dela tome consciência, dizendo ao pai, mesmo que só interiormente, você é meu pai e eu sou seu filho. Só você é o certo para mim. Com o outro, não tenho nada a ver, e dizendo à sua mãe, mesmo que só interiormente, ele é meu pai e eu sou seu filho. Só ele é o verdadeiro para mim. Com o outro não tenho nada a ver. Então o filho pode voltar-se para seu pai e amá-lo como seu pai, e o pai pode voltar-se para seu filho e amá-lo como seu filho, sem recear nele um rival. Então o filho pode também voltar-se para sua mãe e amá-la como sua mãe, e a mãe pode voltar-se para o filho e amá-lo como seu filho, sem procurar nele seu antigo marido ou amante. A identificação inconsciente com o antigo parceiro dos pais pode eventualmente levar a uma psicose, principalmente quando, na falta de uma moça disponível, um filho precise representar uma espaceira do pai, ou inversamente, quando uma filha, na falta de um rapaz disponível, precise representar um espaceiro da mãe. A preocupação com Deus. Ruth, eu me chamo Ruth e sou pastor evangélica. Muita coisa mudou, nos últimos anos, porque assumi maior responsabilidade e recentemente também fui eleita para um conselho diretor. Percebo que ainda tenho de encontrar meu lugar nessa equipe e isso me preocupa, até mesmo em sonhos. Elinger, como última eleita, você precisa primeiro ganhar uma posição, antes de poder exercer qualquer influência. Por conseguinte, deixe ainda, por mais algum tempo, que os outros decidissem agradecer a Deus. Por mais que a força de Deus, foi grande coisa. gente para mais responsabilidade. E, naquela hora, ele tinha de bom ser o que que mais existe, acharia que o próprio ambiente usava. Dizia, eu queria vencer o primeiro palco da sua cabeça, e, além do que mais abençoe, foi q uau o que mais que é a esqueça de fazer melhor. Eu acho que a sua cabeça era a sua cabeça, e o que mais esse é, como se está se aproximando. E as pessoas costumavam a ser uma vez que acabaram pra ele. E acho que era que a sua mãe era liderada, não era uma coisa, era uma coisa que quer ter um um relato nos atos dos apóstolos. Quando ele compareceu a julgamento diante de um tribunal em Jerusalém, um certo Gamaliel, que era uma espécie de sumo sacerdote, disse uma palavra sábia. Lembrase dela. Ruth, sei o que você quer dizer. Elinger, se isso for uma coisa de Deus, ninguém conseguirá detela. E se não for de Deus, vai romper-se. Por si mesma. E vocês não precisam fazer nada para isso. Ruth, ainda não estou pronta. Elinger, estou vendo. Quando uma pessoa alcança esse nível de compreensão, ela participa de um tal conselho como se não estivesse nele, e nesse momento pode atuar sem agir. Ruth, isso é bom. Noto, porém, que me surgem ideias e preciso entender o que se passa. Elinger, você quer entender os caminhos de Deus. Pode ser que a vontade de Deus se realize justamente quando algo sai errado. Quem sabe? Ruth, isto me toca, mas não a entendo. Por quê? Elinger, ocorre-me ainda uma outra reflexão. Como pode alguém atrapalhar Deus? Falando em termos teológicos ou filosóficos, qual é o ser mau que pode fazer algo contra Deus ou impedi-lo de algo? E qual é o ser bom que tem esse poder? Ruth, não entendo porque estou a pique de chorar. Elinger, isto eu posso dizer-lhe. Lembrou-me de nossa última sessão de terapia primal. Estou sempre pensando nela. Elinger, você precisa despedir-se de seu sonho de menina, de que seu amor pode fazer com que seu pai volte da guerra. Por outras palavras, precisa despedir-se do sonho de que isso está em seu poder. Estou me lembrando disso. É isto que está em questão aqui, a despedida de um lindo sonho. Esta ligação está clara para você. Ruth, não, ainda não totalmente. Ah, porém, outra coisa. Desde que você disse aquilo das imagens internas, sintoma impelido a oscilar entre diferentes sentimentos. Elinger, eu também participei de conselhos eclesiásticos. De vez em quando, soltava de passagem uma frase sobre algo que percebera como o correto. Na ocasião sacudiam a cabeça, mas, depois de um ano, algum de lhes repetia a mesma frase e recebia aprovação, como se ela fosse evidente. Causa um secreto prazer verificar como uma frase faz silenciosamente seu efeito, durante um ano. Portanto, é possível atuar discretamente nesses conselhos. Mas precisa ser a frase certa. Com quem deve ficar a filha de uma divorciada toxicômana? Estou buscando a sentença correta num parecer que redige no momento. Tratase de uma menina, de quatro anos e meio, cuja mãe é toxicômana. Elinger, o que acontece com o pai? Eles se separaram. O pai cuidou da filha nas diversas vezes em que a mãe esteve internada numa clínica. Quando a mulher se separou, ele passou a viver com outra mulher. E uma ligação que está começando. Essa mulher tem dois filhos. Elinger, de que se trata no parecer? Elinger, para onde deve ir a criança? Elinger, precisa ficar com o pai. Elinger, mas está certo que o pai deixa a criança sobretudo com seus próprios pais. Elinger, não, precisa acolhê-la em sua própria família. A outra mulher trouxe dois filhos para a relação. Se ele também traz uma filha, eles ficam mais equilibrados, o que beneficia a própria relação. A solução já convém por esse lado, além de ser boa para a criança. Elinger, por conseguinte, a criança precisa se afastar da mãe viciada. Elinger, sim, precisa se afastar dela. Elinger, e o que você recomenda, se a mãe se curar em um ou dois anos? Elinger, a criança deve ficar com o pai. Elinger, mesmo sendo uma menina. Elinger, mesmo assim, deve ficar com o pai. Elinger, como fica então o direito de visita? Em que medida a mãe deve poder visitar a filha? Elinger, como mãe, ela tem todo o direito de fazê-lo, e isso precisa ficar assegurado. Contudo, enquanto a mãe continuar dependente, a criança corre um certo perigo. Por essa razão, deve-se ponderar o que for razoável. Apenas quando a mãe abandonar a dependência, é que não haverá objeção. Cláudia, e como devo lidar com a incompreensão da família do pai pela doença da mãe. Pois considero uma doença esse vício da mãe. Mas ela é desvalorizada pela família de seu marido e tratada como se fosse uma pé e sou inútil, em quem não se pode confiar. O que leva ao vício? Elinger, alguém se torna viciado quando a mãe lhe disse, o que vem do seu pai não vale nada. Tome só de mim, então a criança se vinga da mãe e toma tanta coisa dela que sofre prejuízo. O vício é, portanto, a vangança da criança contra sua mãe, pelo fato de que a criança se torna a criança, o que elas estão lutando? A mãe não sabe a certeza, mas não está situada à pessoa que sente o vício da criança entre ela. E se você não faz o vício, não sabe a diferença. Em menino que a mãe estava entendido, não eles estavam se escravizando sua mãe e os amigos. Mas deixaram-lhe a alguém que em um dos meus grupos. Quando o vi, perguntei-lhe, o que você está fazendo aqui? Basta vê-lo para perceber que você está bem. Você não precisa estar aqui, ele ficou muito feliz. Era um atição, uma pessoa simples. Depois de alguns dias, disse que não entendia como podia estar tão bem, pois não conhecia a sua vida. Ele não queria saber se você não conhecia. Mas, em seguida, o que você está fazendo, disse que você estava fazendo o seu pai, que morreu na guerra cinco semanas antes do nascimento do filho. Eu lhe disse, provavelmente você não sentiu falta dele porque sua mãe amou e respeitou muito o seu pai, sim, respondeu ele, isso ela fez. Mais tarde colocamos sua família, e eu vou colocá-la de novo para vocês. Figura 1. Pai, morto na guerra. Mãe. Filho, igual cliente. Elinjer, foi esta a configuração. A mulher disse, sintome como se metade minha fosse meu marido. Então coloquei o marido inteiramente atrás dela. Figura 2. Elinjer, ela disse, agora, ele e eu somos uma só pessoa, e o filho ficou muito bem. Isso acontece quando uma pessoa honra a outra. Ela pode representar ambas. Mãe, também sinto isso. Elinjer, para o filho, como se sente? Filho, eu estava bem aquecido. Elinjer, o pai não fez falta, porque era respeitado. Para o grupo os filhos ficam bem se o pai respeita e honra neles a mãe e a mãe respeita e honra neles o pai. Então os filhos se sentem completos. Por isso, numa separação, quem deve receber a guarda dos filhos é aquele que mais respeita e honra nos filhos o outro parceiro. Via de regra, é o homem. As mulheres, porém, podem conquistar isso. Cláudia, como? Elinjer, agindo de forma semelhante. Thea, tenho ainda uma pergunta sobre o vício. Você disse que o vício é uma fidelidade ao pai. Um filho toma-se viciado porque a mãe diz que do pai não vem nada de bom. Você disse, entretanto, uma coisa muito importante, que no momento me escapa, algo que acontece no vício. Elinjer, a criança toma tanto da mãe que isso a prejudica. O vício é isso. Por isso, os viciados devem ser tratados somente por homens. As mulheres não têm competência para isso, a não ser que respeitem o pai do viciado. Nesse caso, podem representá-lo, como no exemplo que lhes dei. Dagmar, isso pode ser afirmado como regra geral ou existe uma diferença, conforme o sexo da pessoa que se vicia. Elinjer, não, em princípio, sempre. Dagmar, então a situação é sempre que a mãe diz ao filho, que se tornou viciado, o que vem do seu pai não vale nada. Não tome nada de seu pai, tomes o mente de mim. O que acontece, porém, se o pai também se tornou viciado, por exemplo, se ele é um alcoólatra e a mãe diz ao filho, o que o seu pai faz não vale nada. Elinjer, então a mãe deve dizer ao filho, eu amo o seu pai em você e estou de acordo que você se torne como ele, o efeito é incrível. Pois, quando o pai é respeitado no filho, este não precisa tornar-se também um alcoólatra. O modo certo de proceder é, portanto, justamente o contrário do que costuma acontecer na prática. Thomas, isso significaria que o aumento maciço de problemas com viciados no mundo ocidental está relacionado a essa dinâmica. Elinjer, sim. Os homens estão em retirada. São cada vez mais desprezados pelas mulheres, com isso, aumentam os casos de vício. E um fenômeno absolutamente normal. As mulheres não podem simplesmente excluir os homens. O vício como expiação. Gertrude, antes que surgisse o tema vício, eu julgava que nada tinha de atual. Mas meu pai era um alcoólatra e minha mãe sempre me disse que eu sou igual a ele, mas era mais por medo de que isso viesse a acontecer. Durante certo tempo também tive grandes problemas com o álcool, e agora o que ainda resta de vício é a nicotina. Elinjer, certa vez, tratei de uma mulher que tinha uma presença forte, porém mais tarde ficou muito mal teve um surto psicótico e começou a beber. Mais tarde, quis voltar a fazer algumas sessões comigo e eu aceitei. A primeira lembrança que lhe ocorreu foi a seguinte, vi a sua mãe embriagada, deitada no chão, seu pai de pé inerte ao seu lado, e ela própria zangada com a mãe. Eu lhe disse então, imagine que sua mãe está ali, deitada no chão, e agora deitei-se ao lado dela, ao lado de sua mãe bêbada, e olhe com amor para ela. Ela fez isso. De repente seu amor fluiu para a mãe e com isso ela se livrou da compulsão de espiar. Você pode fazer algo semelhante com o seu pai. Pode imaginá-lo bêbado, colocar-se ao lado dele, de pé, sentado ou deitada, diante de sua mãe, e olhar com afeto para o pai. Gertrude, quer dizer que minha mãe deve estar presente? Gertrude, sim, na imagem. Pois tratase de uma imagem. Gertrude, sim, sim. Meu pai era sempre muito agressivo. Gertrude, não, não. Isso eu não quero saber. Você tem a solução. Isso já basta plenamente. Quando temos a solução, já não precisamos de nenhum problema. A intuição está conectada ao amor. Gertrude, a intuição só funciona quando estou direcionado para a solução, pois nesse caso estou também direcionado para o amor e o respeito. Então, não preciso mais de histórias sobre quem quer que seja. Mas no momento em que fico curioso, volto ao problema e quero saber mais sobre ele, a intuição falha. Ela está conectada ao respeito e ao amor. O vício como tentativa de suicídio de suicídio é um vício. O vício é um vício que envolve risco de vida como, por exemplo, tomar heroína ou outras drogas pesadas, pode ser uma tentativa disfarçada de suicídio. Frequentemente ela segue esta dinâmica, eu sigo você ou antes eu do que você, algumas vezes, a dinâmica é, eu morro com você, vou ilustrar isso com um exemplo. Uma mulher viciada em heroína disse, minha mãe tem câncer e está morrendo, então colocamos essa mulher e sua mãe de frente uma para a outra, a uma certa distância. Foi impressionante ver com que amor a filha olha vê a sua mãe. Ela lhe estendeu os braços e disse, eu vou junto com você, ficou evidente que queria morrer com a mãe. Um movimento curativo em direção à mãe. Uch, fiquei todo este tempo muito agitada com sua frase, que a reverência me tiraria do túmulo. No momento, sintoma um pouco melhor, mas muito enfraquecida. Senti dores em toda a região da bacia e disse, não sei se a mãe é sobre a dor. Mas não sei se a mãe já se derrubar, não sei se o que em cada lugar para a paz, não se sentirá uma criança e consciente. Eles disseram que também não fizeram uma pensamento, mas não tinham meio tripulado, não se sentiram nada. Os maiores se sentiriam que animassem. Os maiores se sentiram menos todos os maiores têm de sua mãe. E não meenyaram, como vocês ficaram tiverem que essas expectativas, para o grupo, esta é a sensação de dor que se sente quando se entra em contato com o amor. Ut, isso exige uma força tremenda. Não, não diga nada. Esta é uma sensação boa e produz efeito por si mesma. Vou deixá-la com ela. Ut se levanta e faz menção de sair da sala. Não, fique aqui. É muito melhor que você fique aqui. Conosco você fica bem melhor. Sente-se ao meu lado. Recostese em mim. Ela soluça. Elinjir, respire fundo e conserve a boca aberta. Abra-se-me, com ambos os braços. Exatamente assim. Isso é melhor. Respire com força, mantendo a boca aberta, e expire profundamente. Como é que você chamava sua mãe quando pequena? Mamãe. Mãezinha. Ut, mamãe. Elinjir, diga, mamãe. Ut, mamãe. Elinjir, diga, mamãe. Ut, querida mamãe. Elinjir a segura firmemente, até que ela para de soluçar. Elinjir, como se sente agora? Ut, sintoma agradecida. Elinjir, para o grupo aqui agora o movimento interrompido chegou ao seu termo. Notam como é doloroso. Como é profundo. Como a pessoa o protege e o esconde em si, e como teme retomar esse movimento. A solução para um movimento interrompido através dos pais. A pessoa que melhor pode conduzir a seu termo movimento interrompido da criança é a mãe, porque em geral é a ela que tal movimento se dirige. Com crianças pequenas a mãe ainda consegue isso facilmente. Ela toma o filho nos braços, apertão amorosamente contra si e o mantém pelo tempo necessário, até que esse amor, que tinha se transformado em raiva e tristeza, flua de novo abertamente para ela, como amor e de novo. A pessoa que se tornou um movimento interrompido e se tornou um movimento interrompido. A pessoa que se tornou um movimento interrompido e se tornou um movimento interrompido. É necessário, entretanto, que o processo regrida a época em que ocorreu a interrompção do movimento. Ele deve ser retomado no ponto em que foi interrompido e ser levado ao seu alvo da época. Pois é a criança daquele tempo que está buscando aquela mãe e continua a buscá-la até hoje. Por isso, durante o abraço, tanto o filho quanto a mãe devem voltar a ser e a sentir-se como o filho e a mãe daquela época. A pergunta é apenas esta, como pode acontecer o que volta a unir pessoas separadas há tanto tempo? Darei um exemplo, uma mãe estava preocupada com sua filha adulta. Esta, porém, evitava a mãe, a quem raramente visitava. Eu disse à mãe que abraçasse de novo sua filha, como uma mãe acolhe uma criança triste. Não devia fazer coisa alguma, apenas deixar que essa boa imagem fizesse efeito na alma da filha, até que a espontaneamente se completasse o movimento. Um ano depois, ela contou que a filha chegou em casa e aconchegou-se silenciosa eternamente a ela, que a abraçou ternamente, por longo tempo. Então a filha se levantou e foi embora. Nem ela nem a mãe disseram coisa alguma. Através de representantes dos pais. Quando a mãe ou o pai não estão disponíveis, podem ser substituídos por outras pessoas. Podem ser parentes ou educadores, quando se trata de crianças pequenas, e talvez um psicoterapeuta experimentado, no caso de um filho adulto. O ajudante ou terapeuta ser um esconderapeuta, que nem uma pessoa desprezada deve esperar pelo momento adequado. Ele se conecta intimamente à mãe ou ao pai da pessoa e age apenas como seu substituto, como se recebesse deles esse encargo. Ama no lugar dos pais, deixando que passe por ele e chegue aos pais o amor que o filho exteriormente lhes manifesta. Logo que o filho completo encontra o encontro com os pais, o terapeuta silenciosamente se retira. Assim, apesar de toda a intimidade, preserva o distanciamento e fica interiormente livre. A reverência profunda Pode haver uma resistência ao movimento em direção aos pais quando se trata de um filho adulto que despreza ou censura seus pais por sentir-se ou desejar ser melhor do que eles, ou por querer deles coisas diferentes do que efetivamente recebe. Nesses casos, o movimento amoroso deve ser precedido por uma reverência profunda. Essa reverência profunda é, em primeiro plano, um ato interior, mas é mais profundo e forte quando se faz de forma visível e audível. Isso acontece, por exemplo, quando num grupo experiente é feita a constelação da família de origem do filho. A criança se ajoelha diante dos representantes de seus pais, inclinase até o chão diante deles, estende-lhes os braços, com as mãos abertas e voltadas para cima, e permanece nessa atitude até que esteja pronta a dizer a um deles ou a ambos, eu lhe, s, presta homenagem, às vezes, pode acrescentar, sinto muito, ou, eu não sabia, ou, por favor, não fiquem zangados comigo, ou ainda, vocês me fizeram muita falta, ou simplesmente, por favor, só então o filho poderá levantar-se, mover-se amorosamente para eles, abraçá-los ternamente e dizer, querida mamãe, querida mãezinha, querido papai, querido paizinho ou simplesmente, mamãe, mãezinha, papai, paizinho, ou outra expressão que tenha usado com seus pais. É importante que os representantes dos pais se conservem em silêncio durante todo o processo e sobretudo que não vão ao encontro do filho quando este se inclinar diante deles, mas recebam homenagem em lugar dos pais, até que o respeito seja expresso de forma suficiente e o fator de separação seja dissolvido. Só no momento do abraço é que eles devem também ir, com o seu abraço, ao encontro do filho. O coordenador do grupo conduz o processo. Ele decide se o movimento em direção aos pais é indicado ou se deve ser precedido por uma reverência profunda. Ele antecipa à criança o suicídio que tem um encontro de nascimento, em seu corpo com o corpo em sua cabeça. A única sede é que ele pode estar cumprindo-se na igualdade e na única sede para resistir à criança. Ele pode, para mim, serão activados e pouca-seyalar. No momento do dia seguinte, se o crescimento se o corpo fica afirmado, sem apressão e se desistir a criança, morreria-se. Ele dizia que ele teria mais que o corpo seja só para morrer. E aí no momento do mundo inteiro, ele dizia que ele tinha uma sede. Se o corpo fez uma sede, ele teve que o corpo surgiu, porque o corpo talvez não se serviu. Ele era um coração para o coração, mas ele faz muito tempo. Então, a Beleza, que era a sua ideia que se impede a sua situação em alcançar para se o poder me cumpes sobre os seus filhos. Inicialmente, a sua vida era muito mais e menos como o seu bebe era o maior idiom. Só que a sua vida era uma pensada no teste. Às vezes, a sua vida era muito imprudível, a sua vida era muito ruim. mente, sobre o que mudou a porta, um emagreceria, um efeito para o seu bem- rodeio. Mas não tensionou em seu trabalho e não perturbou como um tempo em sua contrario, também em sua capacidade de se apoiar. É algo que não se apoiava. Não, não é que nem o leitor. Não respondeu. Mas não se sentem em seu ato." Mas não se sentiam em que me revelassem. não me lembro disso. Mas, para evitar generalizações apressadas de minhas frases, vou lhe dizer mais uma, a prática incomoda a teoria. Risadas no grupo Hartmut, não estou achando graça nenhuma, pois o dia terminou para mim depois que falei com a história de cá, como se tornou o convite. Quando o homem falou assim, o homem tornou-se a sua menor tamanho e a sua é a grande grande de todas as maneiras. Mas tudo isso vinha apenas em sonhos e nunca foi realmente aceito. Nos sonhos aparecia sempre minha segunda filha, com quem tenho uma relação muito íntima. Elenger, de qualquer maneira, você entrou em contato com isso e agora pode enxergar de olhos abertos. Em sua constelação ficou claro que você foi escolhido para a vítima. Os que estudam teologia, estudando teologia, estudando teologia, estudando teologia, estudando teologia, estudando teologia, estudando o mestre, estudando teologia e estudando teologia de teologia, estudando teologia, estudando teologia e estudando teologia. Me sinto, que de todas as razões e imigrantes que estudaram e as razões de todo mundo, na Fíjula vai ser autos. Os συνatorados invece de teologia não se desistindo a teologia de teologia. Mas o que você diria de teologia é autos? Temos cada vez que seja um mix de teologia. de vítima, muito difícil de se desfazer. Notei, igualmente, que tenho interpretado os acontecimentos de minha vida a partir do papel de vítima. Quero dizer-lhe uma coisa, o papel de vítima é a mais refinada forma de vingança. Hartmut ri. Exatamente. Na luta pelo poder, quem vence são as vítimas. Mais alguma coisa, Hartmut? Hartmut, de qualquer maneira, agora posso dar-me mais algum tempo. A promessa. Sophie, gostaria ainda de dizer que conversei com meu marido esta noite e lhe contei tudo o que vivenciei e senti aqui. Foi uma conversa muito boa, e ele me recomendou que eu me lembrasse de que ele é o meu marido. A compensação. Brigitte, ontem à noite, eu estava tão estressada como depois de uma semana inteira de um curso dado por mim. Elinger, isso acontece quando a gente somente quer observar. Brigitte, não consigo deixar de pensar em minha filha mais velha. Por protesto, e protesto contra mim, um tinham o chino de caro. Estava assustado para esses meus filhos. Foi em relação às 앞 das pessoas. Equanto, para aotomia tem perseverança, os seus filhos, as pessoas como dirigiram para a humanidade e a sua próxima avecIn. Os dois quartos foram aceitados, e os três quintos estão sendo processados, persistindo que às vezes com a Deborah Wester Queen, se encontram muito detalhes para fazê-loHO. E бывam Yeah Señor, man curious! de um homem. E, na noite passada, pela primeira vez depois de muito tempo, minha mão não ficou dormente. Apesar de tudo, consegui pensar naquele homem com amor. E nesta manhã, realmente me surpreendi por não ter despertado. Conciliador. Robert, estou bem, muito bem. E sinto também do que eu minha mãe. E o seguinte, eu somente. Não me lembro de quem se lembra. E esse trabalho não se lembra bem. Eu também coloquei a ideia da vida de um homem. Eu acho que eu vou falar uma coisa bem simples. Eu tenho, sim, eu acho que eu já tenho, mas eu sou uma coisa bonita. Eu acho que é uma coisa bonita. Então, eu acho que tudo era muito legal. Eu acho que você foi capaz de lugar. O outro é que o homem pensava, que o homem pensava. de ouro, você sabia? Naquele tempo, as pessoas iam dormir à noite e pela manhã o trabalho já estava realizado. Isso durou, até que alguém quis saber a razão 2. Na pista da dupla transferência. Cláudia, estou começando a sentir um bate-boca interior. Ontem mesmo eu afirmava, com a maior tranquilidade, que dificultei de todas as maneiras a vida do meu marido. Agora, contudo, começa a surgir em mim uma recriminação contra ele, mas ele também fez isto e aquilo assim, as mágoas voltaram à tona. Elinger, isso é o que se chama o prolongamento de um processo. Cláudia, ontem não cheguei a esse ponto. Há pouco, quando eu vinha de carro, havia um engarrafamento no trânsito que me deixou muito irritada. Ocorreu-me então que na casa de meu pai havia uma série inteira de tias, irmãs mais velhas dele, que odiavam meu avô porque ele, com a má administração de seu negócio, impediu que se casassem. Tiveram de ficar trabalhando na roça e não puderam casar-se. Ele tornou muito pobre uma família muito rica. Elinger, e justamente o direito dessas mulheres que você quer defender lutando contra o seu próprio marido, embora ele seja inocente de tudo. Constelação de Laura, colocando em ordem uma dupla transferência. Laura, estou tremendamente indignada e não sei a razão disso. Elinger, indignada. Realmente furiosa. Laura, sim. Você ri. Elinger, sim. Sim. Devo chorar. Não, não sei. Porque a bairro, não sei qual. Mas, durante a bairro, não sei que nada, eu sei. Mas, peraço com a bairro, e nem me lembrei o problema. Quando eu estende de uma aluna, eu ouvi ela. Quando eu consciente da sua comunidade, eu vou te oferecer um atleta. Em uma ضem-trátil, a sua cabeça é alto, que tem um atleta. Eu estou me enxuto a uma aluna, mas como o sol, que eu costumo ter seu golfe. Eu estou me enxuto o desânimo no truque, e eu estou volando. E eu estou tudo aqui. Eu sou uma pessoa que pudessem ter um atleta. Eu quero ver se vocêingiria com o seu mas toda pergunta que faço é despachada com o maior desagrado. Entretanto, tenho uma terrível suspeita de que minha mãe está escondendo alguma coisa. Eringer, então o envolvimento provém da família dela. Laura, meu avô materno só teve filhas, e eram sete. Isso de certo não lhe agradava. Queria um filho, e para ele era muito importante que todas as suas filhas tivessem filhos sem se casarem. Tinha a esperança de que eu madilastraria ao mundo um filho que continuasse o seu nome. Todas elas se comportaram exatamente como ele tinha imaginado, com exceção de minha mãe. Ela se casou e foi a única que teve filhos homens. Todas as outras tiveram filhas. Eringer, quem é, então, que o seu marido teve de representar na sua constelação? O avô. Se isso acertou, então você ainda está devendo muito ao marido. Para o grupo quero acrescentar alguma coisa sobre o tema dinâmica da dupla transferência. Em primeiro lugar, pergunto, quais devem ter sido os sentimentos das filhas, em relação ao pai? Estavam furiosas, e com razão. E quem recebeu esses sentimentos de indignação? Laura, meu ex-marido. Elinger. Exatamente. Você assume os sentimentos dessas filhas, está a transferência do sujeito, O livro ainda não acabou. Esta é a primeira parte do livro. Ele foi dividido em três partes. Obrigado por assistirem até aqui e espero vocês na parte 2. Até a próxima, pessoal!